A presidência solicita aos deputados e deputadas que façam seu registro ao método no terminal. Estão suspensos os trabalhos momentaneamente. ...da comissão e a debater, a pedido do Fórum de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, FEF-CAN, as políticas públicas de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes no Estado, no dia 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Bom dia a todos e todas. Bom dia. Bom dia. Vamos convidar para compor a mesa aqui conosco, registrando aqui a presença de uma das autoras do requerimento, nossa companheira deputada estadual Macaé. Gratidão imensa, Macaé, ter você aqui ao nosso lado e ao lado aí dessa luta de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes. Convido a compor a mesa conosco Duílio Silva Campos, subsecretário da Subsecretaria de Direitos Humanos e da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, representando a secretária Elisabeth Juca. Convido a compor a mesa conosco Paulo Leandro de Carvalho, superintendente de Regulação e Inspeção Escolar, da Secretaria de Estado de Educação, representando o Igor de Alvarenga, secretário. Convido a compor a mesa conosco Ana Carolina Marota de Oliveira, subsecretária de Prevenção à Criminalidade, representando Rogério Greco, secretário. Convido a compor a mesa conosco Paola Domingues Botelho Reis de Nazaré, promotora de justiça, coordenadora, centro de apoio operacional das promotorias de justiça em defesa dos direitos da criança e do adolescente. Convido Eliane Quaresma Caldeira de Araújo, presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, de Minas Gerais. Convido Aline Pacheco Silva, coordenadora do Fórum de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, de Minas Gerais. Convido Maria Aparecida dos Santos Queiroz, membro da Associação Papa João XXIII, a companheira Lia, do nosso querido Vale de Etchonha, está nos acompanhando de maneira virtual. Bom dia, Lia! Convido Rodrigo Matheus Zacarias da Silva, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Mais uma vez, bom dia a todos e todas. Bom dia aos companheiros e companheiras aqui presentes. Mais uma vez nesse espaço, mais uma vez nessa audiência pública, como realizamos todos os anos. Houve momento, devido à pandemia, de nós ocuparmos esse espaço de maneira virtual, atual, mas não deixamos nenhum momento de atuar. Sobretudo, chama a atenção da atuação, não simplesmente neste mês. E, mais ainda, porque tem alguns que fazem a atuação e só lembram no dia 18. Então, eu quero chamar a atenção para a importância de estarmos no nosso dia a dia, nesse enfrentamento, à violência, de todos os modos, às nossas crianças e adolescentes. Vejo aqui, à minha frente, crianças e adolescentes, e imaginando cada um, cada uma que está por esse Estado, por várias regiões, crianças e adolescentes, assim como vocês, alguns acompanhando de maneira virtual essa audiência, e que nossa audiência seja muito, muito proveitosa, e que nós possamos, como fazemos em toda audiência, aprovar requerimentos, criar... Bom dia, companheira deputada Ana Paula, prazer imenso ter aqui a Ana Paula, que também é coautora, juntamente conosco, a deputada Macaé, desse requerimento, como todos os anos nós fazemos. Deputada, prazer imenso ter você aqui nessa luta. Eu estava dizendo a importância de vocês acompanharem, de todas as partes do Estado acompanharem, e que nós possamos tirar algo muito produtivo dessa audiência. Nós possamos aqui ver o que foi pactuado na última audiência, o que foi honrado, quais os avanços, teve ou não teve avanço, como ainda se encontra essa luta de enfrentamento à violência contra nossas crianças e adolescentes. Nós vamos iniciar a nossa audiência apresentando um vídeo produzido pela Casa da Juventude, não é isso, Lia? Vai a brilhantar aqui, e eu conheço esses jovens, esses adolescentes. Parabéns, Lia, parabéns à Casa da Juventude, que faz um trabalho tão bonito, e tanto são as causas, os motivos que nos trazem a essa luta. Mas você sabe, Lia, que vocês da Casa da Juventude, que vocês, de uma maneira especial, que a doutora Cíntia, que era promotora aí em Medina, têm uma responsabilidade muito fundamental, muito importante, são responsáveis, corresponsáveis, por fazer que eu também fosse mais um a estar nessa luta. Então, eu agradeço a vocês. Foi por causa da provocação de vocês quando eu, atuando nos meus primeiros dias, no Vale do Jequichonha, na nossa querida Itaubim, no Hospital Vale de Jequichonha, no PSF, fui atuando como médico, atendendo as primeiras crianças e adolescentes, que nós entramos nessa luta. Naquela luta que a Casa da Juventude, que a doutora Cíntia, que você travou, entrava aí no dia a dia, em defesa das nossas crianças e adolescentes. Então, muito obrigado, Lia, muito obrigado à Casa da Juventude, muito obrigado aos jovens aí presentes, e vamos agora assistir o vídeo produzido pela Casa da Juventude Itaubim. 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Desde 1997, a Casa da Juventude tem participado e colocado 18 de maio como um momento importante e fundamental para o enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes. Ao longo deste tempo, a data se tornou um dos principais momentos de mobilização em defesa dos direitos das crianças e adolescentes. A campanha Faça Bonito, criada pelo governo federal em 2000, tem sido o principal símbolo desta luta. Diversas ações têm sido realizadas ao longo dos anos para conscientizar a população sobre essa causa. São exemplos de iniciativas que têm sido realizadas. Palestras e debates em escolas com o objetivo de informar os alunos sobre a importância de reconhecer e denunciar situações de abuso e exploração sexual. Campanhas publicitárias em rádios, TVs, jornais e redes sociais, divulgando informações sobre os canais de denúncia e estimulando a sociedade a denunciar casos de violência sexual. Sempre abordando o tema de forma lúdica, com peças teatrais, grupos de dança e ginástica, criação de vídeo, esporte, entre outros. Realização de eventos públicos como caminhadas e corridas, com o objetivo de chamar a atenção para a causa e mobilizar a população em torno do tema. Minas Agindo em Rede O projeto tem fortalecido o enfrentamento desde quando iniciou e vem incentivando o protagonismo dos jovens nas lutas. Para o fortalecimento da campanha para além do 18 de maio. Apesar das conquistas, ainda há muito a ser feito. É importante que a sociedade continue se mobilizando e que os governos criem políticas públicas efetivas para prevenir e combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. É fundamental que a população esteja sempre alerta e denuncie qualquer suspeita de violência sexual. Ressaltando a importância dos parceiros FEVCANG, Frente Parlamentar da Assembleia Legislativa, Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, CEDESI, Child Fund Brasil. Contribuindo para a proteção da infância e da adolescência no Brasil. Parabéns mais uma vez a esses jovens que fazem bonito. Muito obrigado. Vou passar agora para as suas considerações iniciais a palavra à nossa companheira Ana Paula. E, gente, bom dia a todas e todos que estão aqui conosco hoje. Essa data que é uma data importantíssima para todos nós. E eu quero cumprimentar de forma legítima, por tudo que vai ser debatido no dia de hoje, cumprimentar a todos e todas na pessoa do Tiago Felipe, que é uma das crianças que está aqui hoje sentada aqui conosco do projeto Providência do Taquaril. É por você, Tiago, e é por todas e todas as crianças e adolescentes que a gente, aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, nós, deputados, que coordenamos a Frente Parlamentar em defesa dos direitos da criança e do adolescente, somos incansáveis na luta pela proteção. E, gente, fazemos isso com a responsabilidade que sabemos que tem a divulgação, a informação, a formatação de políticas públicas eficientes, a aplicação de recurso para que essas políticas possam chegar às nossas crianças e adolescentes, e com a importante atuação do Parlamento na fiscalização dessas ações. Cada um de nós traz em si suas histórias de vida, de trajetória, de formação, de experiências. Eu sou assistente social, sou professora alfabetizadora, sou mãe também de três crianças e, desde quando eu cheguei aqui na Assembleia, em 2019, como deputada estadual, esta foi uma das frentes prioritárias e as primeiras que eu assumi do nosso trabalho. Porque, quando a gente cuida, protege e promove as crianças e adolescentes, de fato, a gente faz valer aquele velho ditado, não é, Bete? Que fala assim, as crianças e adolescentes são o futuro do país, da nação. Mas, se a gente não cuidar e proteger, infelizmente, as crianças e adolescentes vão ter oportunidade de estarem nos lugares de promover uma sociedade melhor, mais justa, igualitária para aqueles que vierem. Então, eu tenho, pessoalmente, por formação, por compromisso cidadão, pelo exercício da minha profissão como assistente social e como deputada, o compromisso com essa luta. E hoje é um dia que a gente separa para trabalhar e fortalecer a conscientização da nossa população. mas esse não é um assunto para ser debatido e discutido apenas no dia 18 de maio. Porque os números não mentem e, infelizmente, crescem assustadoramente. Hoje pela manhã, doutor Jean, eu estava vendo uma notícia, uma matéria de jornal que mostra que, em uma avaliação dos dados de abuso sexual contra crianças e adolescentes, dos dados de 2022 comparados aos dados de 2021, nós tivemos um aumento de 10%. Olha que absurdo. 10% daqueles que são registrados, daqueles que são denunciados. Porque nós ainda também sabemos que é muito difícil para as famílias, para as crianças, para os adolescentes, fazerem essas denúncias, porque a maioria dos crimes também acontece dentro das casas, com parentes próximos, com pais, avós, tios, e isso torna ainda mais difícil o processo de denúncia nesses casos. Em Minas Gerais, gente, todos os dias são registrados 17 casos. E é por isso que nós estamos aqui, com o poder público, com as instituições, com os demais poderes, para que nós possamos fazer mais uma vez uma grande corrente e compartilhar as nossas informações e convocar mais pessoas a estarem conosco nesse enfrentamento. Hoje, também pela manhã, eu ouvia um balanço que estava sendo feito pela operação da Secretaria de Justiça e Segurança aqui do nosso Estado, que mostra que desde o dia 2 de maio eles estão em ações e se encerra hoje. Durante esse período, 52 pessoas foram detidas e hoje eles estão fazendo uma campanha educativa. E eu fico pensando, e os demais dias? O que será feito? Lamentavelmente, o Estado de Minas Gerais investe pouco ou quase nada nesta política, nesta importante política de prevenção. Há um passado muito recente aqui no nosso Estado, antes desse governo, doutor Jean, nós tínhamos campanhas publicitárias em rede aberta de televisão feita, patrocinada pelo governo do Estado, que era para conscientizar as pessoas, que era para chamar a atenção dos pais. E hoje nós não temos mais. Hoje o recurso do nosso Estado é investido para outros tipos de campanha, para fortalecer os processos de mineração, para fortalecer parceiros, mas a política importante de proteção que o Estado tem que fazer ainda está faltando. Então, desejo que hoje, durante os nossos debates, nós possamos nos atentar a isso e fazer o efetivo compromisso do Estado de Minas Gerais para ganhar novamente as rodovias, para ganhar novamente os rincões de Minas Gerais, as periferias, onde a notícia ainda não chega. Nós, aqui na Assembleia, já realizamos muitas audiências públicas, enviamos ofícios, requerimentos, estamos em ações permanentes, mas nós precisamos dessa atuação conjunta de todos os poderes. este ano, gente, 2023, é um ano que marca 50 anos da morte da pequena Arice L. Crespo, que tinha oito anos de idade quando foi sequestrada, violentada e cruelmente assassinada em Vitória, nesse mesmo dia, 18 de maio, em 1973. Um crime ainda impune e que ainda nos choca. A maioria de nós, aqui, não era vivo nessa época, em 1973. Mas é por conta da história da Arice L. que existe hoje a Lei Federal 9.970, de 2001, que criou o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual das Crianças e Adolescentes. Infelizmente, se a gente fizer uma pesquisa rápida aqui no Google, nós ainda vamos achar inúmeros relatos de casos semelhantes ao dela nos dias de hoje. Então, é muito importante o nosso debate aqui na casa. nós estamos satisfeitos em poder contar com a participação tão grande, diversa, de pessoas que são protagonistas também nessa história do enfrentamento. Estou vendo aqui conselheiros tutelares, ex-conselheiros tutelares, pessoas importantes nessa frente de proteção. Estou vendo aqui muitas pessoas ligadas à educação infantil, à primeira infância, pessoas ligadas às pastorais da igreja, não é, Pablo? que também é um mecanismo importante para nos auxiliar nesse enfrentamento. Eu desejo que a gente tenha realmente mais um dia de um bom debate e que a gente intensifique a nossa fiscalização. Hoje, nós tivemos a minha equipe e o nosso mandato fazendo várias ações na cidade de Belo Horizonte, em várias regionais. Fechamos ali agora no mercado central com uma campanha, levando a campanha do 18 de maio para a nossa população, convidando e convocando todos para somarem conosco. Estivemos na regional leste, no Barreiro, no centro, na regional oeste, e vamos fazer isso não só no dia 18, mas em todos os dias para a gente poder realmente trazer mais pessoas para esse enfrentamento com a gente. Que tenhamos aqui uma boa audiência, continuem contando comigo e com o nosso mandato em proteção, na promoção e na defesa das crianças e adolescentes. Vamos juntos. Viva o dia 18. Muito obrigado, deputada Ana Paula. Quero agradecer a presença da nossa companheira Elvira, coordenadora do Fórum de Erradicação ao Trabalho Infantil. Agradecer aqui a presença de representantes do projeto Providência, a Renata da Cáritas Norte de Minas Gerais, Eleni do Instituto DH, Maurício e Carlos Guilherme do Fórum de Conselho e ex-conselheiros tutelares, Elisabeth Rodrigues, presidente da Conteng. Passo agora a fala para as suas considerações iniciais à nossa companheira deputada Macaé. Gente, bom dia a todo mundo. pedi licença aqui para falar de pé porque eu estou em uma cadeirinha muito baixinha da educação infantil. Eu sou pequenininha, então vou falar de pé. Primeiro, eu quero dar boas-vindas a todo mundo, saudar a realização dessa audiência, dizer aqui também da minha alegria de reencontrar muitas pessoas, companheiros e companheiras de luta nessa pauta da defesa dos direitos, das infâncias, das adolescências. Nós sabemos que o nosso desafio é gigantesco, enfrentar a exploração, a violência contra a criança e a adolescente. Muitas vezes é enfrentar grupos organizados, poderosos, que muitas vezes tentam nos silenciar, mas também podemos dizer que temos aqui no nosso Estado pessoas muito valorosas que têm dedicado a sua vida a essa pauta e que seguimos firmes, seguimos firmes na defesa do Estatuto da Criança e do Adolescente, seguimos firmes na defesa dos direitos à educação, à saúde, à educação integral. Estou vendo a meninada aqui. Há uma política de cultura, porque é com direitos que nós vamos superar toda forma de violência. Então, saudar a todos aqui e agradecer muito à comissão pela realização dessa audiência e dizer que estou me somando aqui à deputada Ana Paula, ao deputado Jean Freire, que já tem uma história de luta com essa agenda nessa casa para que nós possamos cada vez mais fortalecer essa agenda. Então, bom dia de trabalho para nós. Muito obrigado, deputada Macaé. Gratidão tê-la aqui conosco. Deputada que vem desenvolvendo um mandato exemplar aqui em várias causas, em várias frentes, e é importante ter você aqui mais nessa frente. eu quero chamar atenção, nos quatro primeiros meses de 2023, foram registrados ao todo 69 mil, mais de 69 mil denúncias e 397 mil violações de direitos humanos de crianças e adolescentes. um aumento, é verdade. Mas isso nos chama atenção o que estava ocorrendo nos últimos anos, uma subnotificação. a deputada Ana Paula chama a atenção disso, e isso é muito importante. Ao longo dos últimos quatro anos, cada vez mais deixaram de notificar e passando uma falsa realidade, falsos números. Isso tem que ser dito. Nós temos aqui hoje representantes do governo do Estado que nós queremos que vocês nos mostrem números, políticas públicas efetivas. Nós temos projetos de lei de nossa autoria aqui, e que seria interessante, inclusive, que o governo do Estado solicitasse aos parlamentares, governistas, que colaborasse para que esses projetos andem. Tem projetos de vários deputados aqui nessa pauta, mas eu queria citar um nosso que trata da questão de um aplicativo para que possa ser feita a notificação de denúncias em tempo real. Depois nós vamos distribuir o material para vocês e peço que vocês, todos vocês, as crianças, adolescentes, familiares que possam entrar na internet, no site da Assembleia Legislativa, dar contribuição para esse projeto, ajudar a formatar mais esse projeto e pedir para que esse projeto ande aqui nessa casa. Deputada Ana Paula, deputada Macaé, companheiros e companheiras, neste momento está ocorrendo no Palácio do Planalto mais um ato de lançamento de políticas públicas. Eu tive a oportunidade de participar de janeiro até agora em alguns atos no Palácio do Planalto de reconstrução de políticas públicas. E hoje está sendo lançado pelo ministro Silvio Almeida 18 ações de combate à violência contra crianças e adolescentes. Talvez até no final aqui nós possamos estar falando essas ações aqui para vocês, em primeira mão aqui para vocês. Quero aproveitar e parabenizar o ministro que vem fazendo uma atuação exemplar, o ministro que não pensa que meninos têm que usar azul e meninas têm que usar rosa. Meninos e meninas têm que usar a cor que quiserem. Mas, acima de usar a cor que quiserem usar, eles têm que ter políticas públicas, como diz o ministro, não políticas de governo, não boas vontades em ações em relação a defender nossas crianças e adolescentes, mas políticas públicas, independente de governos que passem, que possam se somar a políticas públicas e a cada dia, a cada caminhar, entra governo, sai governo, que possa efetivamente, cada vez mais, empoderar essa causa, empoderar essa luta. Então, quero parabenizar o governo federal que, nesse momento, com a presença do ministro, está lançando essas 18 ações. Presidente, uma parte. Pois não, deputada. registrar, gente, que é muito importante essas iniciativas que acontecem em âmbito federal. Nós temos visto o governo federal demarcar essas datas que a gente para para refletir, para chamar a atenção da nossa população, com a apresentação concreta de políticas públicas. Então, nós recebemos com alegria essas propostas e nós vamos trabalhar na fiscalização e na implementação disso em âmbito federal, mas nós também vamos usar essas propostas para ser espelhos nossos aqui em âmbito estadual. E aí, para aproveitar aqui, tem aqui também o deputado Ricardo que está aqui conosco, vai falar daqui a pouquinho, mas queria, de forma especial, fazer uma citação e um agradecimento ao doutor Jean, à Macaé, ao Ricardo que está aqui, que juntos, gente, nós construímos um trabalho muito mais forte nessa pauta. E eu fico muito feliz, doutor Jean, de a gente ver a frente continuando forte, ativa, não por alguma, não assim, esporadicamente, a gente que milita em causas como essa, a gente é abordada e as pessoas falam assim, gente, mas vocês estão fazendo trabalho para crianças e adolescentes, mas eles não votam. Nosso partido aqui é cidadania, é garantia de direito para as nossas crianças e adolescentes, para toda a nossa população. Então, eu queria pedir a todos vocês aqui uma salva de palmas para os deputados e as deputadas que hoje seguem na coordenação firme dessa frente parlamentar. A deputada chama a atenção aqui que ela está de rosa e eu de azul. Mas, e a gente vendo esse público aqui, agradecer a presença do deputado Ricardo. O deputado vai querer fazer uso da fala agora, deputado? É incrível, para que todo mundo ouviu. mas eu, e vendo, ouvindo a fala da Ana Paula, a gente vai pensando e já começando a ter ideias e que a gente possa sair daqui com esse compromisso para que nós possamos, deputada, programar ações durante todo o ano da nossa frente, que nós pudéssemos programar não só audiências, mas visita, visita ao projeto Providência, visitar todos esses que vêm até nós agora. Eu já quero propor isso aqui, um requerimento para a gente aprovar aqui, para que nós possamos fazer visita da frente da Comissão de Participação Popular, presidida pelo deputado Marquinhos e o vice-presidente, o deputado Ricardo. Passo a fala agora para as suas considerações ao deputado Ricardo. Um bom dia a todos, um bom dia a todas. Eu vou ser bem breve, porque o que nós queremos aqui é dialogar com o governo, seja ele federal ou estadual, sobre as políticas que têm que ser implementadas a favor das crianças e adolescentes. E o nosso papel aqui é esse. Eu quero primeiro cumprimentar aqui o nosso grande líder, o deputado Dr. Jean, as deputadas companheiras, deputada Macaé, a deputada Ana Paula, que, como bem diz aqui, a defesa dos direitos da criança e do adolescente, a defesa da vida do ser humano, ela não é eleitoral. Para nós, ela é diária, ela é da vida. Então, o nosso espaço aqui no parlamento, ele é para propor as ações que devem ser efetivadas pelo governo para poder fazer com que a vida dessas pessoas sejam melhores. E aí, Dr. Jean, o senhor bem colocou, não é somente a força de quatro parlamentares ou de 20 parlamentares do bloco Democracia e Luta que vai fazer ancorar o sonho das crianças e adolescentes de terem uma vida mais saudável, de mais qualidade, de mais educação, de mais esporte, de mais lazer, de mais cultura. São todos, todo mundo que está aqui nesse parlamento hoje está representando um segmento da sociedade e está representando os 20 milhões de mineiros. Então, nós estamos aqui hoje para promover um debate naquilo que tem que ser ampliado nas ações para as crianças e adolescentes. Não basta os parlamentares meramente ir nas cidades e falar que colocaram emenda parlamentar para a kit Conselho do Telar, colocar recursos na CEDES para nem sequer ser executado. E aí, Dr. Jean, nós tentamos sempre trabalhar uma boa política pública com uma boa relação com os órgãos governamentais, mas sem deixar de colocar o dedo, cutucar o dedo da ferida. Somente pela Comissão de Participação Popular, nos últimos dois anos, mais de 4 milhões de reais foram colocados no PPAG através da CEDES para desenvolver políticas de apoio e fomento às questões das crianças e adolescentes, mas nós nem sequer vimos as ações serem executadas. muitas vezes por burocracia ou, na maioria das vezes, por má vontade mesmo. Então, gente, eu sei que o povo está cansado de reunir para marcar outra reunião e nós também. Então, o nosso espaço aqui é para falar para vocês. Não tenho dúvida que esses três colegas que estão aqui, conosco, e com os outros colegas do Bloco Democracia e Luta, estão aqui nessa casa para propor que o orçamento do Estado, que é um orçamento robusto, que tem dinheiro, como o governo sempre fala, seja executado para poder fazer com que a criança tenha acesso ao esporte, tenha acesso à alimentação saudável, à saúde, à educação e uma vida mais digna. Então, eu parabenizo a vocês por estarem aqui hoje. Vocês representam grande parcela da população mineira, em especial da minha região, do Norte de Minas, do Mucuri, do Jequitinhonha, que não podem estar aqui por diversos fatores e vocês são a voz deles, nós somos a voz de todos eles que não podem estar aqui hoje. Então, fiquem à vontade, proponham, cobrem, deleguem ao Estado que cumpra a obrigação dele, porque pagador de imposto todo mundo é, né, gente? Então, nada mais justo que o Estado cumprir com suas obrigações. Parabéns, deputada Ana Paula, deputada Macaé, doutor Jean, por trazer esse debate aqui e, como vocês bem colocaram, colocar em prática os nossos sonhos, a efetividade dos dias de apoio à criança e adolescente é todo dia. E eu trago aqui também, doutor Jean, que tem um projeto de lei de nossa autoria, desarquivamos um projeto do deputado Vigílio Guimarães para instituir em Minas Gerais a lei Amber. Amber, né, lá nos Estados Unidos, a gente sempre gosta de usar os bons exemplos de países que se dizem desenvolvidos, nós não podemos aceitar que os sumiços de crianças só possam ser notificados pela Polícia Civil e pelo Estado com 24 horas. A lei Amber determina que, com um minuto, que uma criança estiver desaparecida, ela seja acionada, todos os órgãos de defesa, todos os órgãos de segurança, para que um minuto não seja um minuto que perde a vida toda. Então, gente, é um projeto de lei nosso que tramitamos na Assembleia, que, com certeza, nós vamos ter o apoio de todos os nossos parlamentares para ter mais efetividade no apoio à criança e adolescente. Um bom trabalho a todos nós e um ótimo dia. Muito obrigado, deputado Ricardo. Passo a fala agora à Aline Pacheco Silva, coordenadora do Foro de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Muito obrigado, Aline, mais uma vez, que está aqui conosco. Obrigada. Bom dia, pessoal. Primeiro, eu queria cumprimentar a mesa e as companheiras deputada Ana Paula, deputada Macaé, as companheiras deputado Jean e deputado Ricardo. Parabenizar por mais um momento, mais um dia de debate para a gente pensar o enfrentamento mesmo, a exploração e a violência sexual. E também, não só por esse dia, mas todas as ações que vocês fazem e têm feito durante todo esse tempo. queria dar um bom dia também para as crianças e adolescentes que estão aqui, razão dessa audiência estar acontecendo. A gente sabe que não é fácil, é um espaço de debates muito densos e que é assim que a gente começa, a participar dessa vida pública, a participar da luta por defesa de direitos. Então, parabéns para vocês que estão aqui, é um momento muito importante. Eu fiz um resuminho, porque quem me conhece sabe que eu falo muito e a gente não tem tanto tempo para falar, mas eu estou aqui enquanto representante da coordenação colegiada do Fórum de Enfrentamento à Violência Sexual de Crianças e Adolescentes de Minas Gerais, a gente está nesse momento com uma coordenação colegiada, a gente funciona há mais de 20 anos, tem pensado em ações e estratégias para auxiliar esse debate e auxiliar a chegada desse debate também para o interior de Minas. Então, a proposta que a gente tem feito nesse novo modelo de coordenação colegiada, de participação popular, de maior participação das pessoas no Fórum de Enfrentamento, é para que chegue mesmo esse debate e essa luta nas Minas, nas Gerais, que a gente sabe que os contextos são diversos. Então, a gente precisa abrir esse debate, falar sobre isso e pensar quais as melhores propostas e ações. A gente tem ações, tem feito ações há muito tempo, mas a gente sabe que ainda não são suficientes. A gente precisa de estratégias mais eficazes para a gente pensar esse enfrentamento. Então, a nossa realidade, como bem explanou a deputada Ana Paula, não é uma realidade que tem se demonstrado fácil. Então, esse aumento dos casos até março de 10% de violência sexual no nosso Estado, isso é alarmante, isso tem piorado a passos largos. também, então, a gente tem pressa. A gente tem pressa para fazer essas ações, para efetivar ações que a gente há tempos tem lutado e debatido, inclusive aqui nesse espaço de luta e debate. Então, a gente tem feito reuniões enquanto fórum, enquanto Fev e Kang, e nessas reuniões várias pessoas apontaram que a violência sexual não pode ficar diluída entre tantas outras violências ou violações de direitos, abrigadas pelo que a gente tem de política pública. A gente entende que se trata de um fenômeno complexo que exige estudo, conhecimento e políticas públicas específicas para o seu enfrentamento. Então, enquanto fórum, a gente levou esse debate, conversou muito e pensamos em algumas propostas, inclusive, para a gente debater aqui. Primeiro, a ampliação de recursos destinados a ações e campanhas permanentes, todos os deputados trouxeram essa questão muito importante. A gente não está dizendo de um dia, gente. Esse dia é alusivo para a gente pensar em ações permanentes. A gente precisa pensar em ações de prevenção e enfrentamento. Não é só o 18 de maio, não é só o maio laranja, mas são ações constantes e permanentes com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, com a sociedade em geral. Então, a gente precisa pensar, inclusive, recursos, dotação orçamentária específica para a gente conseguir, de fato, chegar até todos os locais dessas minas e gerais. Outra coisa que a gente pensou muito, todo mundo sabe que a gente está em um ano de processo de escolha de conselheiros e conselheiras tutelares. E sabemos que os conselheiros e conselheiras são aqueles guardiões dos direitos da criança e do adolescente nos seus territórios. A gente tem conselheiros e conselheiras aqui que sabem muito bem que essa é uma vivência diária, chegar denúncias para vocês e necessidade de apuração. E o que a gente pensou também? A gente precisa trabalhar essa temática com os conselheiros e conselheiras como algo obrigatório, como algo obrigatório a ser pensado e discutido para essa nova turma que vai vir com toda gana de luta, com toda vontade de fazer diferença. E a gente precisa dar subsídio, ajudar também a pensar novas estratégias e ações. E aí a nossa companheira Lia também vai ter um pouquinho da palavra, vai trazer outras propostas, mas, para eu não me delongar, eu pensei muito como que eu ia terminar a minha fala. E aí eu termino a minha fala enfatizando, de fato, nesses tempos que a gente tem ouvido pessoas, e pessoas com representação, tentando rasgar o ECA, tentando disseminar discurso de ódio, tentando lutar pela redução da maioridade penal, por porte de armas, por pena de morte, que a gente ouviu em pouco tempo, a gente precisa estar atentos e fortes na garantia dos direitos humanos de crianças e adolescentes, entendendo que são prioridade absoluta. Então, que tenhamos força, mas que estejamos atentos e fortes também. Muito obrigada. Muito obrigado, companheira Aline. Passo a fala agora para a companheira Maria Aparecida dos Santos Queiroz, membro da Associação Papa João XXIII, Lia, da Casa da Juventude. Oi, Lia, só um momento, nós estamos sem som. Isso. Pronto? Pronto. Pronto. Pode falar, Lia. Isso. Primeiro, assim, agradecer o convite. Quero, assim, agradecer de modo especial a Ana Paula, Jean, a Macaé por ter requerido esse momento que, como disse a Aline, é muito importante. Mas eu quero, assim, mandar toda a energia e cumprimentar todos os parceiros, os enfrentadores, que eu sei que são muitos que estão aí, nessa luta de transformar as realidades das nossas crianças e adolescentes. Nós sabemos que tem muitos jardineiros bons nessa Minas Gerais e que lutam incansavelmente para esse enfrentamento e as conquistas. Hoje, eu vejo a necessidade da gente fazer, nós todos atores, seja institucionais ou não, a gente fazer uma memória da nossa trajetória, da nossa participação nessa luta dos trabalhos. eu faço particularmente da nossa trajetória aqui pelo Vale do Jequitonha. São muitas demandas, são muitas lutas travadas, mas eu acho que é um momento, nesse momento de transição, de mudança, tanta coisa acontecendo, é importante a gente relembrar, a gente relembrar desses atores que, até mesmo em forma de gratidão para ressignificar a importância de cada um. Desde quando foi instituído o Dia Nacional de Enfrentamento, muitas foram as estratégias buscadas, muitas foram as lutas, muitas foram as batalhas, e eu quero ressaltar, quero pedir permissão a vocês da gente de ressaltar importantes parceiros que caminhamos juntos, que lutamos juntos, o Feb Kang, a UFMG, a UFVJM, a Kinder Notting Hill, o Chai Fund e seus parceiros, a Menina Dança, a Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, a Frente Parlamentar, que veio aí consolidar esse grande instrumento, os Centros de Direitos Humanos, as Cáritas, o CDD Tavali, ASPROM, promotorias, o FECTIBA, a Oficina de Imagens, a CEDES, através das suas regionais, a CEPICAD, os Conselhos Tutelares, os CMDCAs, instrumentos que nos trouxeram o ECA, tão fundamentais. É importante, nessa memória, a gente lembrar das campanhas, até para lembrar onde nós estivemos e onde nós queremos ir por essa região toda e que foram muito importantes. Criança Construindo Cidadania, Proteja Nossas Crianças, o Vale Protege, Participação Cidadã, desenvolvida aí pela Sociedade Mineira, a Frente de Defesa, o Minas Agenda em Rede, que em três edições caminhou pelos vales, quando eu falo pelo vale, também nós estivemos lá no Triângulo Mineiro, que veio fortalecer, articular, apontar esses caminhos. Olha, fizemos bonito, fizemos muita coisa bonita. Eu penso que nós, como disse muitos dos companheiros aí, nós não precisamos de caminhos novos, nós precisamos descobrir um novo jeito de caminhar, uma forma de caminhar. Nós precisamos de estratégias, estratégias urgentes, nós precisamos de ações em rede mais fortes, fortalecidas, porque nós sabemos que tem uma rede aí por fora, essa rede que está começando a criar asas de novo e já estão mostrando os seus gols por aí. Nós precisamos de ações como essas, da audiência pública, de fóruns, mas não só no 18 de maio. Nós precisamos ir além do 18 de maio. Nós, da Papa João XXIII, nós sempre apontamos que o grande instrumento que nós temos é o protagonismo, porque o jovem, ele vai, além da construção de sua própria história, de sua própria vida, ele é um forte instrumento de transformação de realidades. Então, eu, Lia, dentro do vale corre um rio, mas dentro de mim ainda corre um rio da esperança e por isso que estou de verde hoje, uma esperança que me movimenta e movimenta muita gente. O que eu quero apontar hoje para todos nós, para o governo do Estado, para todos vocês, é que nós precisamos urgentemente, nós precisamos de investir mais no protagonismo. Está aqui nosso jovem, que eu vou quebrar o protocolo e vou dar um pouquinho da fala, que é uma fala do Jequitionha. Nós precisamos ajudar os municípios a implantar essa tão escuta especializada para dignificar, se existe forma de dignificar os sofrimentos das vítimas, da violência, do abuso. Nós precisamos ampliar as varas da infância e assim garantir essa prioridade absoluta que tanto fala da criança e adolescente. Já paramos para pensar quantas varas da infância nós temos em Minas Gerais, quantas varas de infância nós temos aqui no Vale do Jequitionha para a nossa população infanto-juvenil. Nós precisamos ativar com urgência, cumprimento a minha colega Eliana Quaresma, presidente do Sédica, nós precisamos ativar o CPA, que é a Comissão de Participação dos Adolescentes, para dar voz, para não que a gente seja voz, mas dar voz a eles, é muito importante isso. Nós precisamos maior visibilidade, sabe? E até mesmo uma obrigatoriedade de tratar esse tema nas grades curriculares, não pode ser uma mera participação em uma caminhada, tem que ser algo mais profundo, feito nas escolas, com esses grandes atores, nós precisamos capacitar os professores, muitos dizem, olha, muitas vezes nós não sabemos o que fazer, nós não sabemos como fazer, nós não sabemos a quem recorrer, nós precisamos capacitar esses atores que são tão importantes nessa luta de enfrentamento. A gente viu aí a pandemia, a pandemia trouxe o isolamento e quanto foi assustador o número da violência que aconteceu, porque esse silêncio impera, impera, né? É um silêncio e nós precisamos quebrar esse silêncio. E nós só vamos quebrar esse silêncio quando realmente as coisas acontecer e a gente vê atores. Nós precisamos da ampliação dos creias em municípios onde não existem, nós precisamos de mais equipes onde eles já existem, né? Nós precisamos de campanhas contínuas de enfrentamento, nós precisamos de campanhas fortes, contínuas, porque a luta é diária, é de dia, no dia a dia, a cada dia eu recebo um vídeo de uma menina na beira da BR, era uma coisa que já tínhamos vencido, mas está aí voltando com força, né? Nós precisamos da fiscalização dos pontos que já foram apontados pela Polícia Federal no mapear, né? Como é que essa fiscalização tem sido feita? Como é que ela vai ser feita? Nós precisamos disso, porque nós sabemos onde estão os problemas, né? Mas como é que nós vamos enfrentar? E eu falo nós, porque é responsabilidade de todos nós, né? Nós precisamos de recursos definidos para enfrentamento, sabe? Recurso próprio, definido, né? Não podemos viver sempre com pires na mão, né? Pedindo aqui, ali, não dá mais para ser assim, né? Nós precisamos de recursos para serem investidos, né? No trabalho do protagonismo. Nós precisamos efetivar esses espaços de participação de jovens adolescentes, né? Eu peço licença, peço desculpa até, mas eu não posso, né? Deixar de não dar a fala para essa criatura que está aqui do lado, com a cara do Jequitionha, mas, assim, ele pode dizer para nós um pouco. Bom dia a todos, meu nome é Mariano, tenho 15 anos de idade, sou da cidade de Medina, e posso dizer que eu sou jovem, protagonista, porque eu estou tentando construir a minha vida, né? Uma nova história. A minha fala aqui é para dizer que nós, adolescentes, queremos participar, né? Adotar uma... ajudar, na verdade, na luta de enfrentamentos ao abuso e exploração de crianças e adolescentes. E aqui temos um grupo de dança e teatro, porque a arte faz parte do povo, né? Do Jequitionha. A nossa arma, precisamos de investimento para que o nosso... para que os nossos engajamentos se preparassem. E, assim, assumir essa luta com todos, né? Com todos, né? No geral, com vocês também, principalmente, e participar dos projetos. Eu, particularmente, também já participei dos projetos de participação cidadã por oportunidades e, principalmente, Minas da Ginerreja participando do teatro. e, hoje, me sinto mais preparada, né? Em vista em nós, abra espaço para nós, adolescentes, participar, né? De reuniões como essa para poder ter também um poder de fala. É... Com... Ai, desculpa, eu tô meio nervosa. Não. É... Aqui no Jequitinhonha a gente faz muito com o corpo, né? Mas ajude a gente a fazer mais. É como diz a nossa companhia, faça bonito, viu? E eu quero agradecer a Lila pelo convite e quero desculpar porque eu tô meio nervosa, né? Então, com a fala do nosso jovem, né? Eu coloco aqui e finalizo para todos vocês que estão aí. E nós precisamos fortalecer. fortalecer as entidades, a sociedade, os serviços, né? Que são tão fundamentais para esse enfrentamento e para essa luta. Nós temos um caminho longo, mas se a gente não começar a caminhar agora, nós nunca chegaremos onde nós queremos. Sabe? Eu estou aqui pelo Vale, agradeço a todos, agradeço a você, Jean, por essa visibilidade que vocês nos dão. A Aline, a todo o Feve Kang, porque nós precisamos realmente aproximar o interior, né? Da capital, de onde tudo nasce, onde tudo começa. Isso é muito fundamental para nós. Então, assim, hoje eu saúdo a todos vocês que incansavelmente estão aí na luta e dizer que por aqui a gente não para. É como disse, é um rio de movimento, né? mas que nós não queremos ver nenhuma criança afogada nele. Nós não queremos ver nenhuma criança puxada por aquele rebojo que afoga e que mata. Nós queremos que elas tenham vida e muita vida. Muito obrigada. muito obrigado, Lia, obrigado ao jovem Mariano. Lia, eu já quero colocar uma proposta, eu estava falando aqui para a Ana Paula e quero dizer a Macaia também, da gente pensar em uma ação e aos companheiros que estão aqui presentes também, durante o festival, uma vez que o festival vai acontecer aí, onde, na cidade de Taubim, onde funciona a Casa da Juventude, onde passa a BR-116, protagonista de tantas histórias, seria interessante a gente pensar em uma ação da frente parlamentar, junto com vocês da Casa da Juventude, Lia. Vamos trabalhar isso aí, durante o festival, tá bom? Um grande abraço. Passo agora a palavra a Rodrigo Matheus Zacarias da Silva, presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. Bom dia. Bom dia, juventude. Tudo bem? Eu queria agradecer em nome das deputadas, deputadas, a participação aqui hoje. E, assim, já penso em algumas propostas aqui para a gente encaminhar, no sentido que é uma discussão que o Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente tem feito, que é uma continuidade das campanhas. A gente chega nas datas alusivas, muitas vezes sem o que comemorar, mas para fortalecer a luta em si. E reconhecer que a violência é um traço característico da nossa sociedade. Então, quais são as formas de lidar com essa violência através de práticas restaurativas, o protagonismo da criança e do adolescente por meio de processos de capacitação, de entendimento mesmo da pauta, do que se trata e dessa importância de vocês se posicionarem enquanto sujeitos de direito mesmo em relação ao tema. queria mencionar alguns encaminhamentos que o Conselho tem feito, que pode ser que sirvam até de exemplo para os outros municípios do Estado de Minas Gerais, que são avanços importantes na perspectiva dessa continuidade de campanha. A gente entende que a continuidade do processo se dá dentro das escolas, que é onde vocês passam a maior parte do tempo. Então, a escola, junto com essa articulação, com o Conselho enquanto órgão de controle social e que faz essa articulação, trazer o tema para dentro da aprendizagem durante todo o período do ano, fortalecendo essa pauta da perspectiva de vocês que estão ligados diretamente a essas vulnerabilidades que podem acontecer a qualquer um. então, nesse sentido, a gente está prevendo essas campanhas recorrentes, começando com essa discussão dentro da escola e que a escola passe a trabalhar junto com os alunos esse tema e que isso possa gerar produtos que façam reverberar essa situação e que isso não seja mais aceito dentro da escola. porque, às vezes, a gente leva como brincadeira, mas sabe da seriedade que é um assunto e o impacto que isso tem na vida de uma criança e um adolescente. Eu queria trazer também uma informação que a companheira Lia trouxe em relação ao CPA, que é a Comissão de Participação de Adolescente, que foi algo muito falado na conferência municipal do direito da criança e do adolescente, que foi realizado no ano passado, que é sobre o lugar de protagonismo do adolescente e também, sem esquecer, da criança. Foram falas muito fortes nessa conferência que falam desse lugar pós-pandemia de que tem novos problemas para a gente enfrentar e a gente não pode ter o mesmo olhar da forma que a gente tratava esses problemas. Então, eu trago uma cópia para deixar com os deputados e os deputados, que são os encaminhamentos da conferência, que fala principalmente da participação, mas fala dessa tratativa, desses temas tão complexos de lidar, como o trabalho infantil, a exploração sexual de criança e adolescente, como a Aline trouxe, a gente precisa diluir o tema para a gente não só tratar como um grande arcabouço de vulnerabilidades. Então, eu trago a cópia para deixar dessas deliberações do Conselho, que já estão nos planos de diretriz 2023 e 2025 do Conselho. E uma notícia boa, que eu já estava cochichando aqui com a Eliane, que é o Conselho fez a deliberação de um grupo de trabalho para entender a participação de adolescente dentro do processo decisório e de discussão da política pública que envolve a criança e o adolescente em Belo Horizonte. Então, esse grupo de trabalho vai refletir sobre como inserir o adolescente, como capacitar o adolescente, trazer o tema de forma lúdica para que ele possa se apropriar e aí incidir na política pública, não só nos espaços de conselho, mas nos espaços escolares, nos espaços familiares, se colocando enquanto sujeito de direito. E, para finalizar a minha fala, eu queria até deixar uma provocação para os deputados e as deputadas, que a gente tem recurso deliberado no Conselho para a linha de ação que fala sobre campanha, fala sobre também a realização de ação, promoção e prevenção de enfrentamento múltiplos das violações das crianças e adolescentes e aí são divididos por linha de ação dentro desses grandes temas que a gente trabalha, que a gente recebe essas parcerias para construir propostas que façam, de fato, chegar aí essa campanha e essas ações para crianças e adolescentes. então a gente quer ser provocado para poder construir esses projetos em conjunto e a gente segue a disposição nessa discussão tão cara. Obrigado. Ok, Rodrigo, muito obrigado. Rodrigo, da nossa parte, da parte dessa frente, de nós, deputados, você tem a certeza deste compromisso. e eu aproveito e faço essa provocação onde está o orçamento ao Estado. Passo agora a fala à Paola Domingos Botelho Reis de Nazaré, promotora de justiça, coordenadora do Centro de Apoio. Bom dia. Estou um pouco rouca, mas acho que vai dar tudo certo. Um bom dia a todos e todas. Quero cumprimentar aqui os componentes dessa mesa. na pessoa do deputado Jean Freire, da deputada Ana Paula Siqueira, da deputada Macaé, do deputado Rodrigo, Ricardo, desculpa, agradecer pelo convite para benizar a Assembleia Legislativa de Minas Gerais por mais um ano nos proporcionar e promover esse encontro e esse debate a respeito desse assunto que é, para nós, tão caro e tão grave que é a violência sexual contra crianças e adolescentes. A deputada Ana Paula já chamou nossa atenção para o fato de que estamos comemorando hoje, comemorando não, mas hoje cumprem 50 anos do assassinato e da violência sexual sofrida pela menina Araceli no Espírito Santo e como e os desafios que nós ainda temos no enfrentamento à violência contra as nossas crianças e adolescentes. E eu penso aqui, fiz aqui umas breves anotações sobre alguns pontos que eu acho que a gente precisa tratar nesse dia. Muito foi dito aqui a respeito de campanhas, a respeito de campanhas sensibilizadoras, campanhas que chamem a atenção da população a respeito desse fenômeno da violência sexual. E eu acredito que isso sim é uma medida essencial. Nós precisamos, deputada Macaé, tirar o fenômeno da violência sexual contra crianças e adolescentes da invisibilidade. É um assunto tabu, é um assunto sobre o qual as pessoas não querem falar, é um assunto que parece muito absurdo, mas que acontece em todas as classes sociais, acontece dentro das residências, nos locais onde aquelas crianças e adolescentes deveriam estar sendo protegidas. Então, há muitos anos, a pauta, por exemplo, da proteção à mulher e da violência contra a mulher, há muitos anos atrás não se falava em violência doméstica contra a mulher. E a colocação desse assunto nas agendas, trazer esse assunto para as discussões, trouxe toda uma reformulação dessa política de proteção. A mesma coisa também deve acontecer com a questão da proteção contra a criança, nós precisamos falar sobre isso. E esse é um momento, o dia 18 de maio ele nos proporciona esses momentos de tratar desse assunto, mas como vocês já disseram aqui, vários dos que me antecederam, essa discussão não pode estar restrita ao mês de maio, ela não pode estar restrita ao dia 18, é uma discussão que tem que permear as nossas ações, as políticas públicas durante todo o ano, em todo momento. Nós, no Ministério Público, firmamos no final de 2021 um termo de cooperação interinstitucional com várias das instituições aqui presentes, com o governo do Estado, por meio das suas várias secretarias de Estado, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com a OAB, com a Defensoria Pública, com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no sentido de pensarmos juntos em estratégias para ampliar a criação de fluxos, a criação e a implantação da escuta especializada de crianças e adolescentes nos municípios mineiros, assim como as salas de depoimento especial também de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. essas ações que são ações quando a gente fala de escuta, quando a gente fala de depoimento especial, nós obviamente estamos tratando de situações de violência que já aconteceram, mas nós precisamos ter esse foco nesses dois momentos, o foco na prevenção e também no foco do atendimento qualificado da vítima. Então, no âmbito do atendimento qualificado da vítima é importante que os municípios eles consigam se organizar para criar seus fluxos próprios de encaminhamento dos casos, evitando que a criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência sejam ouvidos mais de uma vez durante os serviços na rede de atendimento, que seja ouvido pelo menor número de vezes possíveis e que seja ouvido de forma qualificada por profissionais capacitados, sem julgamentos morais, sem culpabilização da criança, sem responsabilização dela pelo ato de violência do qual ela foi vítima, sem preconceitos e sem discriminação. Então, é importantíssimo que nós tenhamos pessoas qualificadas, capacitadas que façam esse atendimento com as crianças no âmbito da saúde, no âmbito da assistência social, no âmbito da educação. Eu fiquei muito feliz hoje em ver a presença da educação aqui nessa discussão. pode ter sido uma impressão minha, mas não me lembro da educação aqui em anos anteriores, então pode ser que tenha sido um equívoco meu, mas que bom que a educação está aqui conosco hoje. Não há como se falar em prevenção à violência sexual sem falar em educação, sem falar nas escolas que ensinam as crianças sobre educação sexual, que ensinam as crianças sobre formas de violência, sobre como identificar a violência sofrida. Nós precisamos falar sobre isso. E o Ministério Público, então, é também dentro dessa ótica de chamar a atenção da população, desenvolveu uma campanha nacional, é a primeira vez que o Ministério Público, todos os ministérios públicos do país, junto com o Conselho Nacional do Ministério Público, com o Conselho Nacional de Procuradores Gerais, criam uma campanha nacional. E essa campanha diz, é problema nosso, sim, é problema de todos nós, todos nós temos uma responsabilidade em relação ao enfrentamento dessa violência, dessa violência horrível, dessa violência que gera marcas indeléveis, tanto do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista mental, no desenvolvimento psicológico, e em todos os atoros mentais que decorrem desse tipo de violência. Então, nós precisamos, sim, falar sobre isso, nós precisamos, sim, pensar nessas políticas e precisamos fazer isso em conjunto. Ministério Público atuando sozinho, polícia atuando sozinha, a educação atuando sozinha, a saúde, assistência social, poder legislativo, a sociedade civil, tão cara, tão lutadora e guerreira nesse processo histórico de defesa das nossas crianças. Não adianta a gente ficar gritando sozinha, se nós precisamos fazer isso juntos. Então, eu queria dizer que nós estamos nesse processo, dentro desse termo de cooperação, nós estamos com todos esses órgãos juntos, conversando e criando cada um deles os seus fluxos de engaminhamento das notícias de violência que cheguem em relação às crianças e adolescentes, para que cada um deles tenha um trajeto não revitivizador, um trajeto que garanta a proteção da criança, mas que, ao mesmo tempo, assegure uma série de responsabilização do agressor. Após a finalização desses fluxos que nós estamos desenhando, cada instituição nos responsabilizando pelo seu, mas todos conversando em conjunto, nós vamos começar, então, a levar isso para os municípios do interior, para tentar trabalhar e ajudar os municípios nessa criação desses fluxos. Queria chamar a atenção para os comitês de gestão colegiada da rede de cuidado e de proteção social de crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de violência. Esses comitês estão previstos como uma ação a ser desenvolvida pelos municípios, preferencialmente em nome dos conselhos municipais de direitos da criança e do adolescente. Ele foi previsto no decreto 9.603 de 2018 que complementa a lei 13.431 que é a lei do depoimento especial e da escuta especializada. Muito poucos comitês dessa natureza existem. Então, é um desafio, nós temos aqui inúmeros desafios, esse é mais um deles, no sentido de que os municípios, de que os conselhos municipais pensem na criação desses conselhos. No dia 12 de maio foi publicada da resolução 235 do CONANDA, do Conselho Nacional de Direitos da Criança, que trata da obrigatoriedade, da vinculação dos conselhos na criação desses comitês. Esses comitês serão espaços dentro dos municípios para que cada um possa tratar das questões de violência, tenha diagnósticos próprios, pense nos encaminhamentos dos casos, reflita sobre as políticas que são necessárias e muitas vezes não é necessário criar novas coisas, muitas vezes é necessário a gente articular, a gente melhorar nossos fluxos de trabalho interno para que os encaminhamentos sejam mais efetivos, é qualificar os nossos profissionais para que o atendimento seja mais protetivo. Então, muitas dessas ações não geram grandes custos, é importante que a gente, então, sente, discuta, reflita e pense sobre a realidade municipal e cada um dos municípios pense em como aprimorar isso através desses comitês. Então, agradeço enormemente pelo convite, coloco aqui esse convite a todos os municípios que nos assistem, ao CMDCAS que tomem essa iniciativa com base na Resolução 235 do Conanda e coloco o Ministério Público à disposição, agradecendo e parabenizando mais uma vez a Assembleia Legislativa. Muito obrigado. Muito obrigado, doutora Paula. Quero aproveitar, doutora Paula chamou a atenção para, algumas vezes ela citou a escuta, eu quero aproveitar aqui nesse momento e durante a audiência eu vou citando algumas das ações lançadas hoje no Palácio do Planalto. Uma delas, equipais de centros integrados de escuta protegida, investimento inicial de 2,5 milhões para equipar os centros e garantir a escuta protegida e segura de crianças e adolescentes. passo a fala agora a Eliane Quaresma Caldeira de Araújo, presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais. Bom dia a todas e todos. Bom dia. Estou apanhando o microfone aqui, gente. Obrigada, Rodrigo. Eu gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa dos deputados que chamaram a audiência e que presidem a comissão. Deputado Ricardo, deputado Jean, deputado Marcaé, Ana Paula, deputado Ana Paula e demais membros que compõem a mesa. Também não posso deixar de registrar algumas pessoas, deixando um abraço aqui para algumas pessoas, não vou correr o risco de nominar, mas que estão na luta, na defesa dos direitos da criança e do adolescente, tem aí uma longa trajetória. e também da importância de termos criança e adolescente em espaços como esse. São alguns dos avanços que precisamos ainda na política para garantir os direitos de criança e adolescente. Bom, Eliane Quaresma, eu sou servidora de carreira da CEDESI, a minha formação é psicologia. Hoje eu respondo pela Coordenadoria de Políticas para Criança e Adolescente e também presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança. Nesse ato eu estou representando o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e vou dirigir a minha fala então enquanto membro do Conselho Estadual. Bom, o Conselho então no seu papel de orientar, apoiar, capacitar a política da criança e do adolescente no Estado de Minas através das suas normativas, do confinanciamento através do Fundo para a Infância e nos momentos de encontros de formação na organização da conferência que eu vou falar um pouco sobre ela aqui também ele tem como diretriz alguns eixos o seu plano de ação ele é construído com alguns eixos de defesa de direitos da criança e adolescente e um dos eixos prioritários é o combate à violência sexual o que isso quer dizer as discussões eu tenho uma comissão que debruça sobre esse assunto eu tenho um financiamento a possibilidade de financiamento de ações para o combate à violência sexual para além de normatizar algumas ações com relação ao combate a essa violência tão complexa e da importância de trabalharmos em rede não é à toa que tem essa representação nessa audiência e de vários membros aqui presentes também que fazem essa luta é um fenômeno complexo muitas vezes acontece intrafamiliar por que a gente precisa fazer alguma reflexão sobre isso por que intrafamiliar porque é com quem a criança e o adolescente ele cria um certo vínculo estão mais próximos e essas pessoas se aproveitam desse momento em que tem esse contato mais próximo da criança e adolescente então é onde pode acontecer a violência sexual não deixando de pensar o cuidado não dizer que os nossos lares são lares que violam direitos mas que as violações acontecem com pessoas próximas e da importância de se trabalhar o fenômeno na sua complexidade de onde ele ocorre por que ele ocorre e orientar as nossas famílias através dos nossos conselhos de direitos da importância do cuidado do afeto e de acompanhar a criança e o adolescente todos eles devem ser alegres brincar participar das atividades e quando há uma mudança nesse comportamento aproximar o olhar e verificar o que pode estar ocorrendo importante também lembrar da qualidade desse afeto de quando se está presente muitas pessoas dizem da dificuldade que tem muitas atividades o trabalho mas se eu tiver 20 minutos 30 minutos que sejam de qualidade para acompanhar aí nossas crianças e adolescentes trabalhar também pensar aí aí dizendo já para os nossos serviços profissionais da importância de trabalhar o jovem ou a criança para o autocuidado isso é muito importante dessa orientação também a gente tem um desafio grande que é o isolamento através da mídia através digital nós tivemos tem dados que mostram do avanço do aumento das violações passamos por um momento de isolamento social em que os lugares de proteção os lugares que observavam acompanhavam ou seja família comunidade escolar a comunidade onde pertencem nossas crianças e adolescentes então estavam isolados então esse lugar que eles poderiam dizer ou serem também um olho aí na proteção estávamos isolados então a gente tem esse fenômeno para dizer então da importância de acompanhar essa utilização do meio digital é importante que ela seja acompanhada e orientada principalmente para a criança e para o adolescente está crescente essa violação através da mídia digital a violência sexual acontecendo e também a cooptação para a exploração sexual então é importante estarmos atentos a isso bom e aí o conselho ele procura nas suas formações capacitações orientações aos conselhos de direitos para pensar as suas políticas precisar o local o olhar local que é onde as relações se dão para que haja o fortalecimento do sistema de garantia de direitos haja um diagnóstico haja um diagnóstico daquele território quais são as principais violações qual a rede que nós temos de que forma podemos combater importante também um constante diálogo com o conselho de direitos e com o tutelares que eles se complementam nas ações de proteção à criança adolescente o conselho então através do seu plano de ação de aplicação ele traz os eixos nós tivemos um edital aberto esse edital nós selecionamos 42 projetos todos eles nessa linha de fortalecimento de vínculos trabalhos com jovens campanha fortalecimento dos conselhos de direitos e conselhos tutelares quatro projetos que foram selecionados eles estão na fase de captação e de execução importante também a campanha o eixo campanha ele precisa ser uma rotina uma rotina na vida de nossas crianças e adolescentes no diálogo com a comunidade com os atores do sistema de garantia para todos os tipos de violações como a gente com várias pessoas já antecederam não só o 18 de maio não só a violência sexual mas nós temos muitas violações que precisam ser combatidas aí o vida que está ali no fundo sempre nos lembra que a exploração sexual de criança e adolescente é uma forma uma das piores formas de trabalho infantil e que a gente muitas vezes esquece de fazer esse link e já caminhando para o encerramento então o conselho através das suas plenárias do financiamento através do fundo e a conferência estadual que traz para a gente um retorno do que o município está trabalhando e esse ano essa etapa da conferência ela vai dialogar exatamente sobre o isolamento social e os reflexos nas vidas das crianças e adolescentes e a proposição de políticas então as conferências municipais já aconteceram nós estamos na fase de consolidação desses dados teremos uma conferência regionalizada de forma virtual e a conferência presencial na última semana de agosto que deverá acontecer Belo Horizonte ou região metropolitana estamos na fase de construção do termo de referência e licitação para onde e como vai acontecer a conferência então ela vai trazer não só o olhar do município mas o olhar do estado e o nosso olhar o que os municípios nossos querem para as políticas estaduais e nacionais então esse é um ano de importante e a importância da participação popular da sociedade civil nesses momentos dessa construção e como trouxe também ali atrás a importância da participação do adolescente da criança e do adolescente nas discussões do conselho estadual nós tivemos o CPA ele teve constituído dentro do conselho estadual mas ele era um CPA construído junto com a organização das conferências então ele tinha aquela normatização junto com a resolução que chamava conferência e para esse ano o SED que está propondo e nós vamos fazer o referendo o processo de escolha e referendo na conferência estadual onde nós teremos representados municípios e regiões do estado e aí trazendo então para participar no conselho estadual num processo democrático legítimo de eleição dentro da conferência estadual eu queria eram essas que eu queria trazer para vocês colaborar com o debate o trabalho que o conselho estadual vem fazendo para além de participar de outros momentos junto da construção e da implementação da escolha especializada orientação ao processo de escolha em parceria com o Ministério Público com a doutora Paola sempre presente acompanhando no conselho em que nós trabalhamos junto ao TRE da importância da utilização das urnas houve a resolução do TRE e para a nossa alegria doutora Paola 457 municípios vão utilizar a urna eletrônica mais da metade do estado de Minas esse é um avanço nesse processo de escolha que em cada etapa ele avança e a gente ainda tem muito caminho para percorrer mas a gente registra com alegria que esse processo de escolha tivemos esse grande avanço bom já agradecendo mais uma vez a comissão toda vez que somos chamados e a gente participa dos espaços de discussão e falamos dessa violação e orientamos alertamos os municípios é uma forma da gente dizer mais uma vez a violência sexual ela existe ela é crime e ela é responsabilidade de todos nós nos complementarmos nas ações para o seu combate obrigada a todos muito obrigado Eliane gostaria de aproveitar aqui e parabenizar a doutora Paola foi eleita para a coordenação da comissão permanente da infância e da juventude do grupo nacional de direitos humanos do conselho nacional de procuradores gerais parabéns viu doutora passo a fala agora do ilho silva campos subsecretário subsecretaria de direitos humanos da secretaria de estado desenvolvimento social representando elizabeth chucá nessa audiência secretária obrigado presidente deputado jane freire justifico já a ausência da secretária elizabeth chucá que está numa missão internacional aproveito para saudar os membros da mesa em especial os deputados dessa casa e agradecer pelo convite doutor Jean deputada Macaé deputada Ana Paula deputado Ricardo aos demais colegas da mesa colegas do governo do estado aqui educação segurança e eu gostaria e eu gostaria de fazer uma saudação muito especial aos jovens crianças e adolescentes que estiveram presentes aqui nessa casa e a todos que nos assistem pela transmissão ao vivo dizer que eu fico muito feliz com essa participação aqui no parlamento e eu relembro quando eu tinha 13 anos de idade deputado eu fui um pouco ousado eu já participava desses espaços e apresentei à época um projeto para o prefeito municipal da minha cidade para a criação de secretarias mirins das áreas mais finalísticas para que a secretaria tivesse uma visão já voltada para as crianças e adolescentes e para a juventude naquela época então algum tempo já se passou mas aqui estou agora tratando dessa pauta à frente da subsecretaria de direitos humanos nós temos lá várias temáticas específicas de públicos específicos em especial da criança e do adolescente e eu acho importante esse debate a gente tem feito isso procurado fazer de forma muito transversal dentro da secretaria de estado de desenvolvimento social com assistência social com esporte e com outras áreas do governo e aqui a segurança e a educação presentes que precisam ter um olhar da sensibilidade dos direitos humanos para essa paula a gente tem lá diversas ações sendo executadas e aqui acompanhei atentamente a cada fala e algumas informações eu fico feliz em trazer porque a gente já vem até para responder algumas demandas ainda que com pouco recurso deputado e isso é fato a gente tem conseguido com muito esforço realizar um trabalho que tem feito diferença na vida das pessoas e nos municípios nessa pauta é importante destacar que em todos os municípios do estado de Minas Gerais nós temos conselhos tutelares são 889 conselheiros tutelares e agora a gente está num processo de eleição como bem destacou a Eliane Quaresma e temos uma atenção muito especial voltada para dizer da importância da escolha qualificada dos nossos conselheiros tutelares porque eles têm um papel extremamente relevante nessa pauta nós temos abertura de 4 mil vagas para o curso de formação em direito das crianças e adolescentes pela escola de formação dos direitos humanos da CEDES temos ainda o curso de formação para conselheiros tutelares que está em processo de contratação junto a fundação João Pinheiro participação no grupo de trabalho dentro do termo de cooperação interinstitucional da escuta especializada a realização e aí eu entro num ponto que foi muito destacado aqui da importância de realização das campanhas campanha para a mobilização da sociedade como um todo em geral e nós devemos lançar já nos próximos dias uma campanha estadual com grande interiorização que deve chegar a todos os municípios por meio de rádio TV e outros meios de comunicação justamente para despertar essa sensibilização esse olhar atento às situações e ao combate à violência ao enfrentamento da violência contra a criança e adolescente inclusive do abuso sexual de criança e adolescente disponibilização ainda no portal ser DH de um vasto conteúdo de direitos humanos voltados para a pauta da criança e adolescente com cartilha textos informativos orientativos que lá vai ajudar muito a quem atua nessa pauta e realizamos ainda agora nos últimos dias uma live com transmissão para todo o estado uma efetiva participação de milhares de pessoas com o tema da proteção integral de crianças e adolescentes voltado à temática de paz nas escolas dentro da ainda a coordenação do comitê estadual de atenção humanizada às vítimas de violência sexual esse trabalho humanizado para evitar a retimização das vítimas nós temos de fato números que ainda nos assustam com dados tirados do Sinan eu acho que o esforço de todo mundo porque é um trabalho de fato em rede é um trabalho conjunto e inclusive de mobilização das famílias porque grande parte da violação de direitos e da violência contra crianças e adolescentes infelizmente ocorre num ambiente intrafamiliar então essa conscientização a coragem de denunciar buscar os canais de denúncia é extremamente importante e aí destaco inclusive a fala da doutora Paola nossa promotora no sentido de que precisa dar visibilidade essas situações precisam sair da invisibilidade assim como vem acontecendo com a pauta da mulher que também nós atuamos de trazer isso para o debate é preciso encorajar as pessoas a denunciar porque a gente ainda tem dados que são subnotificados e a pandemia escondeu ainda muitas situações de violência e aí o papel da escola o quão relevante é porque muitas dessas situações são percebidas no ambiente escolar pela sensibilidade dos profissionais da educação e com o fechamento das escolas durante a pandemia muitos casos ficaram invisibilizados então a gente precisa unir forças nesse sentido e aí eu volto a questão da capacitação porque é importante a gente ter profissionais preparados lá na ponta lá nos municípios para lidar com essas situações e aí junto com a assistência social a gente tem feito esse trabalho da escuta especializada e da capacitação desses profissionais já foram só neste ano 1.463 profissionais capacitados em diversas regionais do estado e aí vale o destaque para Teófilo Ottoni Almenara Varginha Juiz de Fora estou falando de regionais que envolvem os municípios dessas regiões Muriaé Poço de Calda Montes Claros Uberaba e Patos Diamantina Curvelo e na região regional metropolitana nas próximas agendas agora para os próximos meses até julho nós vamos capacitar as regionais de Paracatu e Passos Salina e Araçuaí Governador Valadares Uberlândia e Ituiutaba Timóteo Divinópolis e São João Del Rey além disso prevista para os próximos agora para agosto e setembro a realização da 11ª Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e como eu disse os dados do sistema de informação de agravo de notificação do Sinan ainda nos mostram um quadro preocupante e as maiores vítimas são as meninas então nós precisamos de fato unir forças no enfrentamento a essas situações de violência e a gente tem se empenhado muito para isso deputado a execução das emendas agora é uma orientação do nosso governador que a gente se empenhe 100% em executar tudo que for destinado para nós então nós estamos nesse esforço para que não haja devolução de recursos porque de fato nós precisamos de investimento na pauta da criança e adolescente e o parlamento tem sempre contribuído muito para isso são essas as minhas considerações presidente agradeço pela oportunidade e pelo convite muito obrigado Will a deputada Macaé está pedindo pela ordem e eu aproveito e peço se até o final da audiência os representantes do governo do estado puderem nos dar números de notificações se puderem nos dar número de orçamento que às vezes o recurso é tão pouco fica fácil para o governador talvez até pedir para a secretaria executar porque é tão pouco que fica fácil executar então seria interessante saber o número o que está no orçamento para a execução dessas políticas eu passo a fala para a deputada da Macaé bom gente eu vou falar um pouco aqui eu fico ansiosa vai me dando taquicardia aqui sabe por quê? porque os números aumentam eu estou falando aqui para um público que muita gente aqui a gente se conhece há um tempo e eu vou dizer assim o meu sentimento é de uma total paralisia dessa agenda do ponto de vista de efetividade de política pública quando a gente está falando de exploração e violência sexual contra criança e adolescente nós estamos falando majoritariamente né gente das infâncias e de adolescentes cujo pico de estupro são das meninas com 13 anos de idade e aí me parece a gente falar assim olha a gente precisa incentivar as meninas tem que denunciar eu vou falar dos meninos também porque tem um percentual enorme de meninos que são abusados e de uma maneira mais complexa ainda porque para esses meninos muitas vezes revelar essa questão para eles na cabeça deles é um questionamento sobre a masculinidade então se a gente objetivamente não tiver acolhida lugares de acolhimento e aí para mim lugares de acolhimento é fortalecer uma política séria de educação afetiva e sexual dentro das escolas objetivamente porque a instituição escolar é aquela que cotidianamente está próximo dessas crianças garantir a matrícula garantir a escuta é garantir que o sistema único de saúde os profissionais dos postos de saúde estejam com a formação adequada e consigam acolher objetivamente garantir que a rede de proteção funcione se a gente sabe que muitas vezes o abusador está dentro da casa garantir a proteção é garantir por exemplo condições de abrigamento muitas vezes é para toda a família é para a mulher porque também muitas vezes é a mãe que é vítima de violência e a criança também então assim a gente vai falando nessa mesa eu vou ficando um pouco angustiada eu queria de verdade poder escutar aqui e eu acho que todo mundo que está no interior também gostaria de ouvir qual que é o orçamento nós estamos aqui com a representação do governo do estado qual é mesmo o orçamento anual dedicado ao enfrentamento da exploração sexual contra crianças e adolescentes se a gente pode trabalhar com emenda e aqui tem deputados comprometidos em trabalhar com emendas quais são mesmo as emendas que a gente pode fazer agora é importante dizer que emenda parlamentar gente não sustenta uma política pública a emenda ela pode ser um mecanismo de fomento de você dizer olha essa pauta ela é muito importante ela precisa ser cuidada mas a gente precisa ter essa pauta colocada objetivamente no orçamento como uma política então eu queria muito ouvir aqui do secretário das pessoas que estão aqui representando o executivo que trouxesse sim a gente precisa de números tanto de dados sobre a violência e eu gostaria que fossem aqui apresentados qual é a situação no estado de Minas Gerais eu queria saber quais são objetivamente as políticas live não é política pública live eu posso fazer da minha casa aí eu viro e pode chamar uma live sobre enfrentamento combate ao trabalho infantil vai lotar não precisa de política pública não precisa de uma cidadura do zoom para fazer uma live a gente precisa saber quais são as políticas esse grupo que está aqui veio aqui para isso porque nós queremos monitorar acompanhar fiscalizar saber da sua execução gente não é possível e outra coisa quando a gente está falando de exploração sexual é preciso compreender também que a gente está falando de negócios nós estamos falando do mercado que esse governo Zema que aí está muitas vezes acha que a gente não tem que interferir e são setores poderosos que estão envolvidos com isso também no submundo da internet explorando crianças e adolescentes se a gente não colocar a boca no trombone e as instituições não se dispuserem a enfrentar de fato não vai ser o conselheiro tutelar e aqui a gente tem alguns muito valiosos valorosos corajosos mas que agem muitas vezes sozinhos sem nenhum amparo enfrentando gente eu tenho que dizer políticos muitas vezes pessoas que atuam no campo da justiça nós estamos enfrentando de uma rede poderosa então não é o conselheiro tutelar sozinho que vai dar conta disso não eu falo disso porque assim é é indignação sabe é muita indignação então eu queria que a gente saísse daqui com os números na mesa para saber como é que nós vamos atuar muito obrigado deputada Macaé passo a fala agora Paulo Leandro de Carvalho superintendente de regulação e inspeção escolar da secretaria do estado de educação representando Igor de Alvarengo Oliveira secretário de educação bom dia a todos e a todas quero agradecer a oportunidade de estar aqui em nome do nosso secretário de educação agradecer o convite para discutir esse tema e debater um tema que é tão caro a todos que estão aqui especialmente agora pensando no ponto de vista das ações da secretaria em relação a esse enfrentamento e dentro da perspectiva desse enfrentamento no âmbito da escola das ações que acontecem no âmbito da escola primeiro trazendo para esse debate aqui é importante a gente considerar que no caso da prática de possíveis ocorrências de assédio sexual e pensando na perspectiva de envolvimento de profissionais da educação nesse cometimento dessa prática e desse lícito dentro do ambiente da escola a secretaria fez em parceria com a controladoria geral do estado o lançamento e a construção de um plano de enfrentamento ao assédio sexual no âmbito das escolas estaduais então nasce em conjunto com a controladoria e a própria secretaria por meio da controladoria setorial e da assessoria de inspeção para trabalhar o desenvolvimento de ações para combater mas também tratar e dar o devido encaminhamento desses casos esse plano ele tem como objetivo apresentar procedimentos orientações e condutas em relação a atuação dos profissionais tanto no encaminhamento quanto no tratamento desses casos quando ocorrem no âmbito das escolas e aí nesse sentido ele nasce de um contexto primeiro de ausência de um fluxo de um procedimento padrão para as escolas no encaminhamento e no tratamento dos casos nasce também de um pedido do próprio secretário Igor que enquanto diretor de escola vivenciou situações e casos que foram necessários dar o devido encaminhamento e que nem sempre os profissionais eles têm a devida preparação ou entendimento da forma de conduzir e tratar essas situações e também da necessidade de fazer procedimentos para mitigar esses casos do ponto de vista do controle interno esse plano então é uma resposta administrativa dessas situações que ocorrem no âmbito da escola e ele está estruturado com base em quatro eixos de atuação primeiro a prevenção e aí nesse sentido a controladoria editou uma cartilha com orientações primeiro em relação às condutas que podem caracterizar a prática desse lícito e desse crime dessa situação toda tanto do ponto de vista administrativo quanto do ponto de vista do direito da criança e do adolescente nesse sentido essa cartilha traz casos reais que aconteceram de fato no âmbito das escolas e que agora servem como parâmetro para que o profissional da educação ele possa entender e compreender quais condutas que caracterizam essa forma de assédio sexual nas escolas ele também essa cartilha alerta quanto a postura esperada dos profissionais em relação à missão a compatibilidade da ação dele com a missão que ele tem enquanto educador e também tem um cunho consultivo e de orientação e não punitivo em relação aos profissionais o segundo eixo é a detecção e aí o foco é na gestão escolar que é a primeira o primeiro profissional ali nesse contato imediato com os estudantes e que por vezes ele pode vir a receber alguma denúncia ou manifestação ou mesmo revelação espontânea da criança e do adolescente em relação a uma prática e que precisa fazer essa acolhida e saber dar o devido encaminhamento o terceiro eixo seria a apuração dos próprios fatos daquilo que acontece na escola e o foco aqui seria a própria superintendência regional de ensino o serviço de inspeção escolar que teria essa função de fazer essa apuração preliminar dos fatos daquilo que ocorreu no âmbito das escolas para dar também os devidos encaminhamentos para uma possível apuração de responsabilidade caso envolva algum servidor da escola e aí nesse sentido também a doutora Paula teve em reunião com a secretária geniana e fez alguns apontamentos da necessidade de melhoria e adequação no plano especialmente no que diz respeito a escuta especializada para que o plano tenha maior clareza em relação a esse fluxo aos encaminhamentos ao papel da gestão ao papel da própria superintendência e da capacitação desses profissionais para a escuta especializada considerando que é um plano novo recente que foi publicado agora no início desse ano então a secretaria tem um compromisso de fazer as adequações o compromisso do aprimoramento até mesmo considerando que é uma iniciativa apuração da responsabilidade que aí já segue os trâmites legais os ritos processuais no âmbito administrativo para responsabilização dos casos que forem devidamente identificados com claro o devido encaminhamento do nosso foco principal que é o estudante e a garantia desse direito uma vez que essa prática ela coloca em risco todos os objetivos educacionais especialmente o cumprimento do próprio direito constitucional da educação e do objetivo da educação que é o pleno desenvolvimento da pessoa além disso também dentro desse plano são estabelecidos prazos para todos os agentes envolvidos nessa apuração nesse tratamento nesse acolhimento tanto pactuado entre a secretaria de estado e a própria controladoria e aí vai ser lançada uma resolução também com a definição desses prazos para que a gente possa dar uma resposta mais célere para todos os casos e aquilo que for identificado no âmbito das escolas além do investimento na formação dos profissionais então agradeço novamente a oportunidade me coloco à disposição muito obrigado Paulo agora eu passo a palavra agora a Ana Carolina Marota de Oliveira subsecretário de intervenção e criminalidade representando Rogério Greco secretário de estado de justiça e segurança pública verdade o interessante o interessante seria que os secretários secretárias tivessem né porque eu imagino como deve ser para vocês também responder essas questões na esperança que a Ana tenha políticas efetivas a mostrar números a mostrar para todos nós aqui uma palavra Obrigada bom dia cumprimento a todos deputado Jean Freire deputada Macaé desde registrada deputada Ana Paula também deputado Ricardo obrigado pelo convite cumprimento também os colegas da mesa todos aqui presentes assistindo gostaria se me permite deputado uma correção eu não estou como subsecretária de prevenção da criminalidade eu sou assessora chefe da subsecretaria então só uma pequena correção de fato o secretário Rogério Greco está em viagem não pôde estar aqui mas agradecemos o convite ele manda seus cumprimentos eu vou mencionar aqui três eixos de intervenções de iniciativas da subsecretaria e da secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública no enfrentamento a exploração sexual e a violência sexual contra crianças e adolescentes como a deputada Ana Paula bem mencionou mais cedo hoje a gente está encerrando uma uma operação integrada de enfrentamento a esse tipo de crime a gente entende a secretaria entende que operações integradas a articulação integrada e multidisciplinar ela é essencial e indispensável para o enfrentamento a esse tipo de crime é um crime complexo é um fenômeno complexo então a gente entende que as iniciativas as intervenções precisam ser integradas essa ação de hoje bem como de outros anos tem resultado muito positivo são abrangências a gente tem conseguido abrangência estadual apuração de denúncias identificação e fiscalização de locais de exploração resgate de vítimas apreensão e condução prisão dos envolvidos apreensão também de drogas armas enfim temos percebido que essas operações ainda que nos dias específicos nos momentos comemorativos elas geram resultados muito positivos além disso a secretaria tem a competência de acompanhar e de conduzir os canais oficiais de denúncia então diz que denúncia unificado o DDU do tridígito 181 ele é acompanhado pela secretaria no último ano foram feitas 70 apurações de denúncias de crimes de prostituição alienação rufianismo entre outros nesse ano também já foram mais de 20 apurações de denúncias desses crimes que são encaminhadas também para os órgãos competentes e para os outros atores da segurança pública falando agora das ações de prevenção a política de prevenção social a criminalidade ela é executada no estado há mais de 20 anos então há mais de 20 anos nós temos ações específicas de prevenção de enfrentamento a criminalidades a violências que são incidentes sobre os públicos mais vulneráveis e a gente sabe que crianças que adolescentes são públicos vulneráveis que precisam da atenção que precisam do cuidado direto da proteção integral do estado e a política de prevenção se compromete com isso através de políticas que pautam a segurança cidadã que tem como também como princípio o respeito à dignidade humana e principalmente a integração entre as políticas públicas porque a gente sabe que tratar disso só com segurança só com educação só com saúde só com assistência acaba sendo inefetivo então a gente sabe que a gente precisa da integração dessas pautas e a política de prevenção ela entende que isso precisa ser feito também na proximidade no território então através dos programas fica vivo e mediação de conflitos nós estamos atuando há mais de 20 anos em mais de 200 territórios do estado trabalhando cotidianamente com a proximidade com a criação de vínculo e com a parceria dos atores e da constituição do fortalecimento das redes de proteção social para essas crianças e adolescentes especificamente no programa fica vivo a gente atua com mais de 300 oficinas de esporte de cultura de lazer que com foco na intervenção e no controle de homicídios a gente acaba também intervindo em outras violências em outros crimes e através do vínculo com esses jovens são mais de 6 mil jovens atendidos mensalmente nessas oficinas pelo programa fica vivo a gente consegue intervir identificar casos de violência casos de abuso e a partir daí encaminhar para o conselho tutelar para os outros órgãos de segurança para o ministério público também para que os crimes sejam apurados e sejam solucionados também através do programa mediação de conflitos a partir do ano passado de 2022 a gente tem feito uma aproximação muito forte com as escolas a partir do projeto É na Base com esse projeto a gente tem conseguido intervir com o público com os alunos com os professores com a comunidade escolar conscientizando também sobre as temáticas relativas ao uso ao abuso sexual e também outras temáticas outros crimes mas o que fica para a gente é a necessidade de estar perto do público de conversar de intervir próximo de criar vínculos e fortalecer a rede de proteção social a esse público também em relação a capacitação de profissionais também a política de prevenção investe cotidianamente na capacitação dos profissionais que atuam junto ao público que atendem o nosso público para uma escuta qualificada para uma intervenção qualificada dos crimes das questões das violências dos abusos que são trazidos também é sempre um prazer estar aqui eu fico à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários Obrigada Muito obrigado Ana tem alguém já escrito aí para fazer os já pode ler logo a primeira pessoa se que já quiser Elvira quer fazer a primeira pessoa que vai escrever pode vir aqui fala o nome a entidade que representa pode vir por gentileza mas não é exatamente o nome é deixa fale por favor o nome o nome a entidade pessoal bom dia meu nome é Marcão moro numa comunidade rural de Ravena Sabará e é uma pauta importante para a gente discutir aqui aproveitar a promotora aproveitar os deputados que estão aqui amanhã a deputada Ana Paula Siqueira aprovou uma visita técnica numa comunidade chamada Fateiro uma comunidade que não tem água encanada e o saneamento básico é um direito das nossas crianças e dos nossos adolescentes onde as energias dos portes não tem iluminação pública e até a data até o horário de agora nós não temos a confirmação nem da Semig e nem da Copasa e nós entendemos que garantir direito para crianças e adolescentes é garantir o mínimo que é o saneamento básico e sabe o que divide essa comunidade a BR-381 a BR que mais mata no país não é só no estado não e ano passado uma mãe foi atravessar com duas crianças uma das crianças foi morta pelo caminhão e nenhum dos órgãos públicos nós oficializamos para o DENIT solicitando para eles ano passado através do mandado da deputada Ana Paula Siqueira uma passarela em caráter de urgência para a gente não perder mais vidas ali naquele local e até a data de hoje nós não tivemos sequer um retorno desses órgãos então eu estou aqui para fazer um apelo ao estado que amanhã na visita técnica que não seja omisso que não esconde que vai lá presente lá e diz para a comunidade o porquê que ainda a comunidade não tem água encanada o porquê que a comunidade ainda não tem iluminação ou vamos perder mais vidas por falta de iluminação nos postes então eu quero deixar um outro registro aqui que é muito importante para cada um dos senhores e senhoras como pai como pai de uma criança que tem deficiência física e graças a Deus tivemos o cuidados e a força da medicina e tal meu filho superou mas lá em Ravena tem uma creche paralisada há mais de dois anos que eu saiba já teve mais de três paralisação e mais recursos chegando mas a conclusão desse empreendimento nunca acaba nunca termina está lá paralisado mais uma vez precisamos que a casa o nosso legislativo os deputados Jean Freire o Ricardo a Macaé a deputada Ana Paula a promotora nos ajude nos ajude porque Sabará está abandonado abandonado por falta de políticas públicas e muito das vezes abandonado pelo governador Zema porque ele sim tem a responsabilidade de atuar perante a Copaz e perante a Semig e é inadmissível saber que numa torneira não tem água o que abastece são caminhões pipas eu não quero entrar no conteúdo aqui da denúncia mas eu gostaria que apurasse quem são os donos do caminhão pipa e porque que lá nem sequer as estradas não tem sequer água para apagar a poeira né amanhã está aí os três deputados que eu quero estender o convite a essa visita técnica e vai de bota vai de bota porque se for de sandália é perigoso ficar atolado na poeira que é isso que a nossa comunidade de Minas Gerais principalmente na cidade de Sabará na região de Rabena bem vivendo no dia a dia muito obrigado a todos muito obrigado companheiro bom dia bom dia a todos e todas primeiramente eu quero parabenizar desculpa que eu esqueci de dizer meu nome né eu sou Renata eu trabalho atualmente na Caritas aqui da regional Minas Gerais primeiramente eu gostaria de parabenizar por essa audiência e aí acho que é dizer que infelizmente a gente ainda tem há quantos anos que debater e dialogar sobre essa pauta do abuso e a violência sexual quanto a criança e adolescente é lamentável a gente ter que todos os anos dizer e falar da importância dessa pauta segundo eu gostaria de registrar aqui eu acho que é o meu repúdio a um evento que aconteceu essa semana aqui nessa casa que foi uma audiência para falar sobre a importância do conselho tutelar e quem foi convidado para falar sobre a importância desse órgão tão importante foi a ex-ministra Damares e aí qual que é a legitimidade que essa mulher tem para discutir essa pauta sendo que quando ela esteve à frente do ministério ela simplesmente houve um apagão na discussão da pauta dos direitos humanos onde houve mais retrocesso tanto é que a gente vê agora da pesquisa o aumento da violência sexual contra crianças e adolescentes por que será que tem esse aumento então eu acho que é o retrocesso que aconteceu durante esse governo que passou então eu gostaria de deixar registrado isso aqui porque eu acho que ela não tem legitimidade para dialogar sobre essa pauta e aí eu gostaria de fazer também uma provocação sobre essa mesma pauta que esse ano vai acontecer a eleição para o conselho tutelar e é um órgão que é um órgão muito importante ao que diz respeito à garantia do direito e à proteção das crianças e adolescentes e eu acho e avalio que é a gente ainda não dialoga a importância desse órgão nós na Caritas fizemos uma roda de conversa onde nós chamamos várias instituições para participarem dessa roda para falar da importância desse tema desse ano e aí a gente teve o relato de vários municípios dizendo da baixa inscrição de pessoas para participar do conselho então por que que a gente está tendo um número pequeno de pessoas se inscrevendo para esse conselho e aí eu gostaria talvez o Cédica da gente provocar esse debate da gente conversar mais sobre isso porque eu considero que é um órgão muito importante para a gente dialogar e discutir essa pauta que é o abuso e a violência sexual contra as crianças e adolescentes e aí quando a gente está falando do conselho a gente tem visto diversas instituições com pautas moralistas fortalecendo pessoas para se inscreverem nesse conselho então eu gostaria de deixar registrado isso aqui que nós precisamos dialogar melhor sobre a importância desse órgão tão importante que é o Conselho Tutelar da Criança e Adolescente muito obrigado companheira passo a palavra agora a Elisabeth da Coteng próximo será José Conselheiro Tutelar bom dia a todos vocês também que estão aqui aqui como foi dito aqui tem muitas amigos aqui gente de velhas datas da luta doutora Paola mesmo eu tenho ela num jornal lá de Teoflotone quando a senhora era promotora lá então a gente está nessa luta há muito tempo eu a Cotengue a Associação dos Conselheiros Tutelares do Estado de Minas Gerais a primeira que foi criada mas eu estou voltando agora de novo eu tive um tempo agora estou voltando e eu fui conselheira tutelar em 96 em Belo Horizonte e o que eu quero falar gente é que em 96 eu fui conselheira eu fui por quatro mandatos e a gente inclusive quando nós começamos era o doutor Ronald de Albergaria o que a gente fazia era criar conselhos tutelares e conselhos municipais por essa Minas Gerais eu fico assim um pouco jateada porque conselheiro continua enxugando o gelo na minha época a gente tinha um sonho vai acontecer isso e isso caminhou mas assim nas palavras hoje aqui eu quero parabenizar todos viu Aline você os deputados os deputados todos da mesa Eliane também de longa data todos vocês porque mexeram na ferida quanto tem de orçamento que nós vamos fazer vamos começar a fazer quando o senhor diz vamos fazer um trabalho lá no no vale eu tenho pessoas lá que inclusive gostam muito o senhor a Raquel de Taubim então assim as pessoas vão vai atrás deles para nós não vocês vão vocês agora vão representar contendo lá nas suas regiões então vocês vão procurar o deputado de vocês para ajudar na luta de vocês aqui na capacitação dos conselheiros e nessas políticas públicas e nessas políticas públicas da implantação e implementação porque muitas vezes também implantam as políticas mas não implementam e daí só para inglês ver não pode a gente não pode ficar nessa brincadeira tem mais de 25 anos que eu estou aí nessa luta e eu falo gente meu Deus do céu vou parar vou parar mas a gente temoso sabe parece que é um vírus que aplica não é Macaé é um vírus que aplica que a gente está sempre aí lutando e querendo ver as coisas acontecer então é isso eu quero parabenizar vocês e espero que agora saia mesmo do papel e que a gente comece a trabalhar mesmo essa frente parlamentar está de parabéns também então gente é isso vamos trabalhar capacitar a conselheira alguém falou também que fica só dando kit gente os kits para os conselheiros é muito importante lá do lado do vale lá do norte é a mesma aqui na grande região metropolitana eles não tem um carro como que eles vão socorrer nossas crianças eles ficam lá de mãos atadas sabe é um lugar que as pessoas se sentem muitas vezes o conselheiro tutelar ele se sente impotente sabe isso é uma angústia isso é terrível eu saí desse conselho em 2012 mas ele ainda corre aqui nas veias e eu quero sabe que vocês aqui todos façam alguma coisa em prol desses conselheiros tutelares vem uma nova remessa aí gente vamos ajudá-los igual foi falar tem conselheiro que nem quer ir nem quer tem municípios que não está atingindo o número de conselhos mas por que não é por causa do salário porque o salário também não vamos nem falar não é questão de salário mas é mesmo porque a angústia de não poder fazer acontecer sabe de não proteger realmente as crianças e os adolescentes essa questão aí na pandemia muitos me ligaram um bet conselheiros desesperados meninas de nove anos sangrando mandando lá para o hospital o que? o padrasto nós tivemos pais também né até nem vou falar porque é muito nojento pai gente isso me nossa isso me machuca demais sabe quando é outros também machuca mas quando é o pai não sei parece que dói muito mais né gente então tá parabéns para vocês e que nós movimentamos mesmo e colocamos esse esse ECA para funcionar e colocamos as políticas públicas aí em prática agora com muita fé que vai acontecer gente eu quero morrer assim que já já tem uma longa caminhada gente que bom as políticas estão aí implantadas e implementadas mas parabéns a todos vocês viu muito obrigado Elisabeth faça a palavra José conselheiro tutelar a próxima pessoa é Roseli Rosa bom dia a todos a todas eu sou José sou conselheiro lá da regional leste conselheiro tutelar e gostaria de parabenizar a Beth e e gostaria de falar para deputada Macaé graças a Deus que você está enxergando que realmente o conselheiro tutelar muitas vezes ele se sente sozinho lá na ponta a gente realmente nós precisamos de ajuda e de apoio às vezes a gente está fazendo o nosso trabalho isso é porque nós nós temos isso no sangue a gente gosta eu quero ser eu sou conselheiro porque eu gosto da causa tem muita coisa que me incomoda conselheiro muitas vezes ele está chato como não faz nada muitas vezes você está fazendo seu trabalho as pessoas dizem conselho não faz nada conselho não faz nada mas tem conselheiros e conselheiros tem conselheiros que realmente é comprometido com a causa e são vários só alguns poucos que não são comprometidos e às vezes são todos taxados né e não fazem nada hoje não foi tocado num assunto aqui que me incomoda muito a gente hoje nós teríamos que estar comemorando né o sucesso no combate à violência sexual contra crianças adolescentes mas não é isso que a gente está fazendo aqui hoje essa luta ainda vai continuar por muito tempo muitas vezes e eu vou citar um exemplo pra vocês aqui eu me sinto abusado pelos pelo abusador por quê são dois casos que eu atendi ano passado e são crianças que foram abusadas dentro da própria família pra gente não punir duas vezes a vítima muitas vezes a gente tem que deixar a vítima dentro de casa com o abusador eu fico eu fico muito indignado com isso é o que acontece hoje eu queria que a gente pensasse junto uma forma de realmente tirar o abusador de casa pra não punir a vítima duas vezes e é o que acontece hoje com duas famílias que eu atendi eu me sinto abusado por quê? porque a pessoa que é o abusador eu conheço ele eu convivo com ele né é vizinho e as vezes ele vem quer pegar na minha mão deve pensar assim esse é o é o bobo que tentou me é fazer alguma coisa pra esses essas pessoas que eu tô abusando então eu gostaria que vocês a gente pensasse junto e que apoiem mesmo aqueles conselheiros tutelares que eles precisam a gente tá na ponta e muitas vezes a gente enfrenta coisas que nem vocês sabem muito obrigado muito obrigado a você José por sua fala fala muito impactante parabéns pelo trabalho em seu nome eu quero cumprimentar todos os conselheiros conselheiros desse estado passa a fala a Joseli Joseli Rosa chefe de gabinete da deputada Bela Gonçalves um abraço a companheira Bela com certeza ela não está aqui porque está em outras audiências outras tarefas mas quero registrar aqui o trabalho belíssimo que a Bela faz aqui nessa casa fora dessa casa rodando esse estado no enfrentamento a toda e qualquer forma de violência no enfrentamento às mineradoras a toda e qualquer forma de destruição de impacto a vida no nosso povo Bela nosso abraço agradecida bom dia a todos a todas e a todes como disse meu nome é Joseli com muito prazer e satisfação que eu retorno a essa casa de um jeito diferente há 23 anos atrás eu era uma adolescente da pedreira Prado Lopes que sentava numa mesa como essa no dia 18 de maio é uma adolescente que eu sou cria do movimento social eu sou cria de um programa que chamava Sentinela Sentinela naquela época que atendia as crianças e adolescentes vítimas de exploração sexual eu sou um projeto no qual a sociedade achava que iria continuar com a necropolítica de corpos que já são marcados para morrer uma mulher negra periférica lésbica macumbeira que hoje entra nessa casa de uma forma diferente foi a partir de uma política pública de verdade que a gente olha no olho no olho e eu queria imensamente agradecer aos conselheiros tutelares e às conselheiras tutelares porque assim foi por vocês e com vocês que eu estou aqui hoje foi através de uma política pública de olhar para mim e ver e lapidar o que nós juventude podemos fazer eu fui uma das jovens representantes da região sudeste para pensar e construir o protagonismo juvenil de crianças e adolescentes tia Lia que está ali maravilhosa sou da oficina de imagens cria da oficina de imagens que está há 23 anos também fazendo políticas públicas escrevendo políticas públicas nós não estamos inventando a roda nós estamos dando continuidade àquilo que já foi feito para mim é muito triste voltar 23 anos atrás no qual um adolescente nós estávamos numa plateia um adolescente estava na plateia também é muito triste quando não vemos adolescentes na mesa eu brincava assim que eu quando me colocava na mesa falava assim uma menina lá da pedreira vai descer e aí eu descia e aí tinha uns promotores e promotoras quando começava a falar da pedreira aí a minha tutora me chamava olha Ju não fala assim é um promotor então ele está falando com cuidado não pode deixar então assim a juventude nós Juventude naquela época quando criança tinha muita coragem e garra e aí assim entender que há 23 anos atrás quando um jovem virou para a gente e falou assim vocês falam muito bonito eu quero ver vocês fazerem bonito por isso esse slogan do Faça Bonito esse slogan foi de uma criança de um adolescente que nos chamou a atenção e até hoje vem nos chamando a atenção dessa não efetivação de políticas públicas nós temos um plano nacional nós temos um plano municipal nós temos um plano estadual que ainda não é efetivado nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente que é modelo em âmbito mundial eu fui para Cabo Verde fui para alguns países africanos implementar o Estatuto da Criança e do Adolescente e o nosso plano nacional de enfrentamento à violência sexual de crianças e adolescentes como nossa companheira falou nós escrevemos muito bem mas na efetivação está muito aquém Belo de Minas Gerais nós temos a maior malha rodoviária do Brasil nessa malha rodoviária que eu acho que falta um pouco dessas estatísticas de números porque quando não tem números há uma ausência quando há uma ausência é uma ausência de políticas públicas há uma ausência de orçamento e se não tem orçamento continua reverberando a violação de crianças e adolescentes o dia de hoje não é para comemorar o dia de hoje é para sensibilizar é para mobilizar é para informar que ainda existem essas violações contra nossas crianças e nossos adolescentes o abuso sexual de crianças e adolescentes ele é macro ele é amplo ele atinge a qualquer classe social raça gênero mas quando eu vou trazer abaixar descer um pouquinho para falar sobre exploração sexual de crianças e adolescentes essa não essa tem cor essa tem raça e essa tem gênero a gente precisa ainda também entender dentro da pauta da infância e do adolescente discutir e dialogar sobre o racismo o racismo estrutural o racismo que opera e falar também sobre a política do afeto a crítica do afeto o que me afeta não afeta ver nessa malha rodoviária a maioria de meninas de 13 anos negras assim como eu olhei algumas vezes eu sempre quando eu passo em algumas rodoviárias rodovias eu vejo aquela jovem e falo poderia ser eu poderia ser minha filha poderia ser uma continuidade da minha família então o que a gente também precisa de debater dentro das políticas públicas e é transversal é discutir também o racismo é discutir pela falta de implementação dos próprios quando a nossa companheira falou sobre kit enfim dentro da oficina de imagens nós viajamos eu viajei para vários estados viajei para vários municípios e a ausência e a amplificação da denúncia que os conselheiros tutelares falam é o sucateamento tivemos nesse desgoverno o sucateamento da política pública para a área da infância não se teve não se debateu e não se aprofundou exemplo conselheiros tutelares que não tem telefone você vai dentro de algum conselheiro tutelar como é que você não tem um telefone para atender que é uma porta de entrada que é o local que está lá no estatuto da criança e do adolescente que prevê como uma garantia e você não tem algo básico que é um telefonema para quando chegar para quando alguém poder ligar e poder falar uma outra desmonte também que foi feito foi cria também do movimento da infância cria do movimento de meninos e meninas de rua que é o Disque 100 o sucateamento do Disque 100 que ajudou muito a política em âmbito nacional que era uma porta de entrada também para fazer as denúncias no qual a gente muitas das vezes tem uma dificuldade para fazer a denúncia mesmo do próprio Estado então como que a gente retoma novamente a gente fala sobre a retomada da democracia mas quem mora nas vilas e favelas nunca entendeu o que é democracia porque nunca chegou lá a gente sempre fala sobre direitos humanos mas a gente sempre pergunta direitos humanos para quem porque a gente ainda no lugar onde eu venho da favela que eu venho que é do barro que é da lama que o nosso companheiro falou aqui ainda nós estamos gritando por socorro por direitos que não chega para a gente que ainda nós não somos que isso nem somos vistos então assim ao mesmo tempo eu queria agradecer novamente por voltar a esses 23 anos depois voltar como chefe de gabinete por entender que foi através de políticas públicas por pessoas como estão aqui presentes hoje que para mim faz muita diferença então Eliane Quaresma que já passou já passei por várias reuniões atividades construí conferências públicas com ela eu mudo muito eu sou uma pessoa versátil toda hora estou com cabelo diferente todo jeito diferente aquela maravilhosa também ali que eu lembro as duas que estão ali que é um processo de construção de infância que olhou para a gente e falou vocês falam demais mas assim sempre sempre quando a gente ia em alguma reunião na C10 sempre fomos muito bem recebidos construiu com a gente construir o que ainda é sucateamento mas é bonito é bonito assim gostaria de dizer o quanto que vocês fazem é importante o quanto que vocês são importantes para a gente o quanto que hoje eu agora enquanto mulher adulta entendo que a gente tem que romper romper com a sua violência olho no olho e eu falo sobre a política do afeto só vamos construir quando a gente olhar literalmente para uma humanidade porque ainda alguns corpos são desumanos são vistos como desumanos e é por isso que a gente precisa de continuar agradecer imensamente ao deputado João o deputado Jean Frey a nossa maravilhosa Macaé a Ana Paula que já foi o nosso companheiro também que estão aqui na luta que são amplificadores de vozes que estão com a caneta porque a gente também precisa desse lugar da subrepresentatividade mudar esse lugar colocar mais pessoas com o nosso corpo com a nossa trajetória também escrevendo e reescrevendo essa relação de poder porque se continua a violência sexual é porque ainda continua a relação de poder mandando e demandando então muito obrigada cariosamente ao meu Rodrigo companheiro de luta de mais de 25 anos de batalha a Juliana Celestino que era uma das conselheiras tutelares da Regional Leste a Miriam que construiu também muito com a gente comigo e a todos e a todas essa maravilhosa da Macaé falar sobre também a importância da educação os kits que ela também construiu quando ela estava lá na Secretaria de Educação o kit escolar porque também é uma outra porta de entrada sobre sintomas e sinais eu acho que é isso continuamos para entender que lembrar é combater esquecer é permitir então bora lá vamos fazer bonito vamos reescrever e reescrever a nossa história muito obrigada pela sua audiência eu acho que deve ter sido a Elvira deve ter sido a Elvira uma das pessoas falou que você fala demais e continua falando demais e falando bonito e bem né ela falava falava ali não dava vontade e nem eu ia ter ousadia de dizer conclua por favor então continua falando demais e falando bem né bonito parabéns você que relembrou 23 anos atrás que relembra o seu presente e quem sabe em que espaço você estará em outros anos aqui nessa casa viu parabéns parabéns pelo trabalho que faz junto com a nossa companheira passo a fala agora Maurício Barbosa conselheiro tutelar de Belo Horizonte pessoal boa tarde bom dia né é cumprimento a todos da mesa pessoal sou conselheiro tutelar há alguns anos né perdi até os cabelos compartilho com o conselheiro José Aparecido que é meu companheiro nós somos conselheiros da Regional Leste compartilho com ele grande parte das coisas que ele falou pra mim é uma satisfação eu acho que eu acho que esse é o quinto, sexto ano que eu participo sempre participo da audiência tanto na Câmara Municipal tanto que na Assembleia eu sou um dos representantes do Conselho Tutelar do Conselho Tutelar de BH no Fevicam então é um trabalho bastante próximo que a gente acompanha há anos e eu quis juntamente graças a Deus fui escolhido pelos colegas com Conselho Tutelar de BH para representar no Fevicam e é um tema que mexe bastante com a gente porque pessoal muito importante eu falei que é o sexto ano que eu venho aqui é o sexto ano que eu repito a mesma frase que eu vou falar aqui agora eu repeti lá na Câmara Municipal que pena que nós falamos aqui da prevenção que é muito importante a prevenção do combate a todo tipo de violação violação sexual contra criança e adolescente a prevenção é de extrema importância e nós temos que ter sim muito investimento na prevenção mas porém vamos lá fazer uma retrospectiva comigo nós temos que ter muito mais investimento quando a violação de direito ela já foi feita caros parlamentares vocês sabiam que tem criança esperando há dois anos há dois anos é um acompanhamento com neuropediatra vocês sabiam que por exemplo quando eu falo da violação ela já foi posta e a criança ou adolescente e aí o trauma que causa o abuso sexual muitas das vezes a criança ou adolescente vai levar para o resto da vida para o resto da vida e aí nós que estamos com os senhores há muitos anos eu estou no meu quarto mandato eu acompanho famílias que tem uma criança que sofreu abuso sexual quando tinha seis anos hoje a criança tem dezesseis e infelizmente eu acompanho o trauma dela e aí a gente faz uma retrospectiva lá atrás quando eu lembro quando o conselho tutelar ele fez uma requisição de serviço público para um acompanhamento psicológico ou psiquiátrico que três meses depois a criança não tinha nenhum atendimento aí eu lembro e aquele trauma poderia ser amenizado se tivesse um acompanhamento específico naquele momento e aí eu trago aqui uma demanda para os carros paramentales que é o seguinte cabe ao Estado garantir o acesso à saúde a todos nós não é? prioridade está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente criança é prioridade mas se a prioridade está na lei 8.069 por que o Estado não cumpre? por que que não cumpre? por que que nós não temos psicólogo no centro de saúde não temos psiquiatra não temos um neuropediatra por que que não tem? por que que o tratamento da criança é prejudicado? às vezes a criança precisa de um de um diagnóstico médico e se ele não passa pelo pediatra ele não vai ter o diagnóstico? e se ele precisa de um exame específico como eu falei neuropediatra e não tem e demora um ano aquilo ali causa diretamente um trauma e é isso que eu gostaria de trazer para os nossos caros parlamentares que façam essa intervenção porque a saúde pública pós a violência sexual a criança ela tem que ter prioridade em tudo desde o atendimento médico ao acompanhamento então nós precisamos de mais investimentos nós sabemos que são só para vocês terem ideia né informação que eu busquei no serviço de saúde um psicólogo para atender 300 de saúde geralmente a criança aquela que foi que teve a sorte né de ter o primeiro atendimento vai ter um atendimento às vezes por mês ou um atendimento a cada 45 dias eu não falo não vou falar o psiquiatra que é quase impossível né que é um psiquiatra que vai acompanhar três bárrios isso foi informação da própria saúde que passou para mim então tem que ter mais investimento para a gente infelizmente quando pós a violação de direito a criança adolescente ele tem esse suporte e pelo menos amenizar um outro ponto bastante importante o CEPAI é um centro que atende crianças em crise e adolescentes é um para todo o estado de Minas Gerais não sei se vocês já foram lá alguma vez eu já fui lá levar criança adolescente ou buscar nós precisamos de investimento nesse equipamento é um único equipamento então se tem um equipamento que não atende todo o estado e é pouco investimento por exemplo tem adolescente que precisam ficar lá em sistema de internação e muitas das vezes ele tem que mandar ele para casa isso que eu falo internação provisória viu gente ele tem que ser mandado para casa porque ele tem que dar vaga para o outro que está num estágio pior do que ele então vamos olhar com carinho essa questão as questões das especialidades nós temos que trabalhar na prevenção claro sim mas nós temos que trabalhar também pós a violação porque se a gente não atuar pós a violação nós vamos perder aquela criança nós vamos perder aquele adolescente como o companheiro José Aparecido falou como ele falou agora o dia 18 de maio para o conselheiro tutelar é todos os dias da nossa vida não é só o dia 18 de maio não nós estamos atuando todos os dias da nossa vida obrigado passo a fala agora a Pabllo Figueiredo do gabinete da deputada Ana Paula eu quero aproveitar e aqui justificar a deputada Ana Paula que é uma grande companheira também nessa causa nessa luta idealizadora juntamente comigo e coordenadora também conosco da frente parlamentar em defesa da criança e do adolescente ela teve que se ausentar pediu licença aqui teve que se ausentar está tentando inclusive voltar para cá mas não sei se vai dar tempo com você Pabllo obrigado doutor Jean primeiro lugar parabenizá-lo junto com a deputada Ana Paula desde 2019 a frente da frente parlamentar em defesa da criança e do adolescente esse excelente trabalho que vem ano pós ano doutor Jean além de conscientizar a população desse dia que é o 18 de maio mas também cobrando o governo pelas efetivas políticas públicas e muitas vezes sem as respostas cumprimentar também a deputada Macaé que se soma nessa frente parlamentar o deputado Ricardo e hoje é dia 18 de maio dia de conscientização contra o abuso e a exploração sexual das crianças e adolescentes estava hoje nas ruas como a deputada Ana Paula falou numa blitz na conscientização das pessoas estava lá no bairro Betânia região oeste e queria dizer aqui para vocês das várias pessoas que conversamos hoje não foram menos que cinco que ao receber o papel me disseram que a sua filha havia sido violentada a filha de 10 anos uma outra senhora que me disse chorando o que sofreu durante a infância dizendo que naquela época não tinha a quem recorrer hoje nós estamos aqui nesse querendo quebrar esse tabu porque é preciso dizer que a cada hora três crianças são violentadas sexualmente mais de 500 mil crianças adolescentes por ano sofrem de abusos e é preciso dizer isso que na maioria das vezes está muito mais próximo do que as pessoas pensam está dentro de casa agora queria aqui dizer que nós sabemos que é preciso da proteção para as crianças adolescentes e qual que é a segurança a proteção que o estado oferece no esporte na cultura no lazer na educação sabemos que as escolas além do espaço de aprendizado de socialização é o espaço da segurança alimentar porque muitas crianças adolescentes vão se alimentar de forma com qualidade apenas na escola então o que a pergunta que eu faço o que o estado qual é a segurança alimentar que está sendo ofertada nós sabemos que muitas vezes a quem doutor Jean fez aqui a pergunta eu queria fazer coro a sua pergunta doutor Jean do Minas agindo em rede qual que é o número que o estado de Minas Gerais está oferecendo como política pública para a proteção das nossas crianças e adolescentes porque é um papel nosso que hoje estamos nas ruas conscientizando as pessoas mas é um papel do estado a proteção qual que é o número gostaria de saber qual que é o número que também que o governo de Minas está oferecendo as nossas prefeituras o município de Belo Horizonte é o sul da região oeste nós na região oeste na Avenida Tereza Cristina onde vocês sabem que é uma avenida que se chove um pouco a mais tem a enchente são as pessoas que mais sofrem as pessoas com essa vulnerabilidade sofrem ali ao levar seus móveis suas casas ali na avenida tem praças e quadras de esporte que estão jogadas onde que as crianças adolescentes não podem ter o seu espaço de lazer que o espaço de proteção também então que se estenda assim a prefeitura de Belo Horizonte para cuidar desses espaços quadra de esporte lazer na Avenida Tereza Cristina nós na região oeste de Belo Horizonte temos o centro de acolhida Betânia um espaço da igreja católica comunidade missionária de Velareja que acolhe mais de 300 crianças diariamente que é o espaço também de proteção no contraturno escolar e que nós sabemos que é esse espaço que dá assistência proteção a crianças as famílias e muitas vezes são esses os únicos locais de segurança por falta e omissão do Estado são espaços que carecem muitas vezes dependem da emenda parlamentar dos nossos parlamentares aqui porque os municípios e o Estado de Minas gerais não falta oferta desses espaços aqui então eu queria pedir ao Estado às vezes fica um fundo de amparo trancado no tesouro que possa olhar para esses espaços essas parcerias para que a gente possa segurar as nossas crianças além do conselho tutelar dos conselheiros além do que são canais de proteção mas que possa olhar com carinho para a política pública de esporte para a política pública para a cultura e para o lazer além da segurança alimentar e educação para as nossas crianças fica aqui o nosso apelo para olhar para a nossa região oeste de Belo Horizonte para todo o nosso Estado de Minas Gerais obrigado muito obrigado Pablo parabéns pelo trabalho envolvido junto com a Ana e me parece que o Pablo esqueceu de falar também me desculpe é o sentimento de pertencimento viu que é do Vale do Jequitionha Chapada do Norte um grande abraço eu passo a fala agora os companheiros depois vou passar para os companheiros deputados deputado e deputada aqui presente mas dos aqui presentes que solicitou a fala Aline Pacheco obrigado deputado na verdade é uma fala não é mesmo para agradecer novamente esse espaço parabenizar as falas das pessoas que tiveram aqui presente falas muito potentes muito importantes para a gente pensar onde estamos onde queremos chegar e dizer que enquanto o Fev Kang estaremos monitorando as ações os requerimentos os encaminhamentos dessa audiência pública porque como disse a Joseli não queremos de novo a não efetivação das políticas públicas e deixar meu abraço a minha menina que ficou na cidade de Ponte Nova é uma menina preta periférica de 12 anos que poderia ser mais uma nessa estatística mas a gente quer que não seja que a gente consiga garantir de fato os direitos muito obrigada muito obrigado Aline passo a fala agora para suas considerações finais a deputada Ricardo Campos é uma alegria poder estarmos juntos debatendo um assunto que é de interesse de todos mas melhor ainda vai ser uma alegria saber que as políticas públicas vão ser implementadas eu acredito muito o governo do presidente Lula o governo que vai ser como ele se provou o governo republicano o governo que vai apoiar os estados e os municípios na implantação de políticas de combate à exploração sexual infantil ao trabalho escravo enfim as políticas afirmativas para a juventude para a criança para o adolescente vem para ficar nós temos aqui o papel de meramente conduzir as políticas com vocês falar todo mundo fala muito fazer depende da boa vontade de cada um de nós e eu sei que o doutor Jean a Macaé a companheira Ana Paula e nós temos toda essa vontade de juntos estarmos no dia a dia cobrando do governo seja ele municipal seja ele federal seja ele estadual que faça sua parte afinal de contas nós podemos sonhar com o mundo melhor com o Brasil melhor com o estado melhor porque isso é possível então gente parabéns a vocês por terem participado por fazerem a ação a ação no dia a dia parabéns aos deputados que encampam não é só hoje no dia 18 de maio não é só em verso de eleição esse trabalho em favor da criança e da adolescente e fica aí o nosso compromisso nosso pedido ao Ministério Público para que ele possa nos apoiar nessa efetividade de políticas públicas o nosso pedido aos agentes de entidades não governamentais de entidades que trabalham também dentro do governo do estado e federal essas ações para que juntos a gente possa fazer cada dia acontecer essa vontade de ter a política efetivada muito obrigado e bom dia a todos muito obrigado deputado Ricardo só lembrando aqui gente que o deputado Ricardo Campos foi jovem aprendiz aqui dessa casa também parabéns seu histórico sua caminhada passa a fala agora para suas considerações a deputada Macaé gente então mais uma vez cumprimentar a todos saudar saudar a frente pela realização dessa audiência eu não podia também encerrar hoje sem trazer aqui uma denúncia eu queria pedir aqui o apoio do Ministério Público a gente tem recebido alguém falou aqui sobre a pouca inscrição para os processos de eleição do Conselho Tutelar tem chegado para a gente que alguns municípios tem feito exigências como carteira de motorista então eu acho que precisa que uma uma atuação do Ministério Público no sentido de coibir essa prática porque para ser um bom conselheiro tutelar necessariamente você não tem que saber dirigir eu acho que eu fui relativamente uma boa professora e nunca me exigiram carteira de motorista se não tinham frustrado totalmente a minha possibilidade de ser professora eu acho que isso é um abuso isso está sabe ultrapassando os limites queria falar aqui por exemplo do município de Pirapora que é uma concreta que chegou para a gente mas também tem medido que outros lugares esse tipo de situação tem aparecido então queria solicitar ao Ministério Público uma atuação nesse sentido porque a gente coibisse essa prática que eu vou falar que em muitas regiões em muitos lugares muitas pessoas que teriam total condição de se candidatarem como conselheiras tutelares já são imediatamente excluídas porque não tem carteira de habilitação eu encerro aqui agradeço se for preciso formalizar a gente pode formalizar aqui eu acho que pela pela Assembleia pode por favor passo a palavra à promotora doutora Paola não deputada é só para para reforçar que o entendimento do centro de apoio o nosso entendimento no Ministério Público também é no mesmo sentido inclusive da inconstitucionalidade de leis municipais que fazem essa exigência agora são questões que precisam ser analisadas primeiro é se os editais que foram publicados pelos conselhos municipais estão de acordo com as leis municipais e se essas exigências estão nas leis municipais também avaliando a possibilidade de questionar a constitucionalidade dessas leis municipais como cada essa eleição ela é muito particular porque cada município é de um jeito a minha solicitação para a senhora e também no sentido de orientar outras denúncias que cheguem é que essa denúncia ela seja encaminhada ou para nós no centro de apoio ou diretamente para a comarca porque o promotor daquela comarca precisa trabalhar especificamente naquele caso isso não é algo que a gente possa fazer em âmbito estadual porque cada lei municipal é diferente mas a gente fica à disposição esse caso específico então vou fazer o encaminhamento eu acho que tem uma questão eu queria pedir o apoio no sentido também de orientar as comarcas porque veja bem gente eu vou ser bem sincera é muito difícil para a gente é difícil ser candidato já são inúmeros empecilhos então às vezes tem na lei municipal ok então a gente tem que questionar a inconstitucionalidade da lei imagina que nós vamos ter uma candidata ou um candidato a conselheira tutelar vai ter que questionar doutor Jean a inconstitucionalidade da lei assim eu fico pensando aqui entre nós vamos pensar se tem uma forma da gente fazer isso de uma maneira mais coletiva porque na verdade a gente deixa o ônus não é vou dizer assim para quem tem mais fragilidade no processo então eu tenho assim essa preocupação eu não sei se pode ter uma orientação aqui para todo mundo para chamar atenção porque eu acho que só esse movimento de orientar isso também já começa a deixar as pessoas desconfortáveis de colocar esse tipo de exigência tá obrigada muito obrigado deputada Macaé é interessante quando pede carteira de motorista e falta carro para os conselhos para os conselheiros falta carro para os conselheiros e conselheiros tutelares antes de encerrar a audiência aqui eu quero fazer leitura de alguns requerimentos fruto dessa audiência vocês fiquem à vontade vocês presentes e quem nos assiste em casa de nos dar outras opiniões para que a gente possa também depois aprovar requerimentos aqui se ele diz senhor presidente da comissão de participação popular deputados deputados que é subservo requer de vossa excelência nos termos regimentais seja encaminhada a quarta superintendência regional da polícia rodoviária federal as notas taquigráficas da oitava reunião ordinária dessa comissão que teve por finalidade debater o pedido do fórum de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes as políticas públicas de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes se ele diz senhor presidente da comissão de participação popular deputados deputados que é subservo requer de vossa excelência nos termos regimentais seja encaminhada a secretaria do estado de saúde as notas taquigráficas da oitava reunião ordinária dessa comissão com a mesma finalidade se ele diz senhor presidente da comissão de participação popular deputados e deputados que é subservo requer de vossa excelência no termo do artigo 103 parágrafo terceiro da linha A do regimento interno que seja encaminhada a secretaria do estado de desenvolvimento social CEDES pedido de providência para formalização de parceria com a polícia rodoviária federal para utilização dos dados da pesquisa mapear realizada pela instituição nas ações de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes se ele diz senhor presidente da comissão de participação popular deputado deputado que subscreve requer de vossa excelência no termo do artigo 103 parágrafo terceiro da linha A do regimento interno que seja encaminhado ao município público de Minas Gerais em Belo Horizonte pedido de providência para averiguar a situação relatada em audiência pública da comissão de participação popular na qual o participante denuncia a situação precária da comunidade rural de Fateiro situada no distrito de Ravena no município de Sabará em que encontra-se paralisada a obra de construção de uma creche iniciada há mais de 10 anos além da falta de saneamento básico energia elétrica falta de pavimentação de vias públicas e a existência de um lixão na entrada da comunidade Excelentíssimo senhor presidente da comissão de participação popular deputados que a ex-subsefe requer da vossa excelência nos termos do artigo 103 parágrafo 3º alinhado ao regimento interno que seja encaminhada à Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social CEDES pedido de providência para realizar pesquisas da própria secretaria sobre violência sexual contra crianças e adolescentes no estado com dados agregados sobre as características da vítima tais como gênero, idade, raça relação com violador região de moradia entre outras para nortear as políticas públicas de enfrentamento a esse tipo de violência Excelentíssimo senhor presidente da comissão de participação popular deputados e deputadas que a ex-subsefe requer da vossa excelência no cerco do artigo 103 parágrafo 3º alinhado ao regimento interno que seja encaminhada à Secretaria do Estado de Educação em Belo Horizonte pedido de providência para ampliação do número de vagas em educação infantil e o número de IMEs e creches conveniados sem horário integral no município bem como desenvolver ações de combate à evasão escolar Excelentíssimo senhor presidente da comissão de participação popular as deputadas e os deputados que a ex-subsefe requer da vossa excelência no cerco do artigo 103 parágrafo 3º alinhado ao regimento interno que seja encaminhada à Secretaria do Estado de Educação em Belo Horizonte pedido de providência para assegurar nas escolas da rede pública estadual a presença de psicólogos e assistentes sociais capacitados para a realização de ações voltadas ao desenvolvimento socioemocional e de comunicação não violenta junto à comunidade escolar Excelentíssimo senhor presidente da comissão de participação popular os deputados e os deputados que a ex-subsefe requer da vossa excelência no cerco do artigo 103 parágrafo 3º alinhado ao regimento interno que seja encaminhada à Secretaria do Estado de Governo de Segovia em Belo Horizonte pedido de providência para que seja realizada a execução orçamentária no valor de 400 mil reais aprovado como emenda da comissão de participação popular para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social CEDES destinada a realização de ações educativas para crianças e adolescentes sobre a violência sexual e o trabalho infantil nas regiões do Estado com maior índice de violência sexual Selentíssimo senhor presidente da comissão de participação popular para os deputados e os deputados que se subservam requer de vossa excelência no cerco do artigo 103 parágrafo 3º alinhado ao regimento interno que seja encaminhada à Secretaria do Estado de Educação em Belo Horizonte e à Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social CEDES em Belo Horizonte pedido de providência para que realize de forma contínua campanhas de combate à violência de exploração sexual de crianças e adolescentes notadamente por meio de incorporação dessa temática em conteúdo ministrado nas escolas nas redes públicas e privadas de Minas Gerais Selentíssimo senhor presidente da comissão de participação popular deputados que subservam requer de vossa excelência no cerco do artigo 100 parágrafo 9 do artigo 103 parágrafo 12 do regimento interno que seja encaminhada à Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social de Belo Horizonte pedido de informação sobre o desenvolvimento das ações de capacitação dos conselheiros tutelares para a utilização do sistema de informação para a infância e adolescência e de ações para fomentar os municípios com vistas à utilização desse sistema e também capacitação na temática do enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes com foco no acolhimento e encaminhamento à rede de atendimento às crianças e aos adolescentes Selentíssimo senhor presidente da comissão de participação popular deputados e deputados que a subserva requer de vossa excelência nos termos do artigo 103 parágrafo 3 parágrafo 3 alinhado ao regimento interno que seja encaminhada à Secretaria do Estado de Saúde em Belo Horizonte pedido providência para capacitar e ampliar o número de profissionais de rede de saúde para atendimento especializado a sequelas físicas e socioemocionais causadas pelo violência sexual contra crianças e adolescentes Selentíssimo senhor presidente da comissão de participação popular deputados e deputados que a subserva requer de vossa excelência nos termos do artigo 103 parágrafo 3 que seja encaminhada à Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social CEDES em Belo Horizonte pedido de providência para que apoie a reativação do comitê de participação da criança e do adolescente junto ao Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Estado de Minas Gerais e que amplie a destinação de recursos para ações de fomento ao protagonismo infantil venil aliás foi questionada aqui a não participação de adolescentes aqui nós tínhamos um adolescente participando junto com a Lia de maneira remota e esse requerimento vem ajudar exatamente a gente pede aí a CEDES que ajude o Conselho a reativar esse órgão que pode ajudar para que tenha crianças aqui representando nós tentamos seletivo senhor presidente da comissão de participação popular deputados os deputados que esse subscreve requer de vossa excelência o termo do artigo 100 parágrafo 9 combinado com o artigo 233 parágrafo 12 do regimento interno que seja encaminhada a secretaria do Estado de Desenvolvimento Social em Belo Horizonte pedido de informação sobre as ações desenvolvidas pela secretaria de que é titular para o fomento dos canais de denúncia de violência sexual contra crianças e adolescentes uma vez que ainda não existe campanha permanente para enfrentamento desse tipo de violência no Estado seletivo senhor presidente da comissão de participação popular os deputados e deputados que esse subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 100 parágrafo 6 do regimento interno que seja realizada a visita ao projeto providência unidade taquario no município de Belo Horizonte para verificar a estrutura e desenvolvimento das atividades de realização pela instituição notadamente aquelas voltadas ao combate à violência e exploração sexual de crianças e adolescentes seletivo senhor presidente da comissão de participação popular os deputados e deputados que esse subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 103 para o terceiro alinhado regimento interno que seja encaminhado ao governo do estado de Minas Gerais pedir de providência para ampliação dos recursos orçamentários destinado ao orçamento da criança e adolescente em 300% pelo menos vocês entenderam o porquê o governador mandou para essa casa o projeto de lei aumentando o salário dele em 300% e aumente o orçamento das políticas públicas em específico que a gente pede para enfrentamento a essas questões de violência contra crianças e adolescentes e detalhe depois que ele fez o projeto encaminhou essa casa ele disse que ia pensar porque o compromisso dele de doar o salário era só no primeiro depois que aumentou 300% ele não doa mais não se ele disse senhor presidente de comissão de participação popular as deputadas e os deputados que esse subscreve requer a vossa excelência no termo do artigo 103 para o terceiro alinhado ao regimento interno que seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais em Belo Horizonte pedido de providência para orientar as comarcas em Minas Gerais analisar e coibir exigências abusivas determinadas em leis municipais para que a cidadã e o cidadão se candidatem a membro do Conselho Tutelar Municipal que pode resultar em exclusão de candidatos aptos à função bem eu gostaria de cumprimentar aqueles que estão nos acompanhando dos seus lares suas casas de trabalho do carro todo o ambiente no estado e fora do estado estão acompanhando essa audiência a Lia Queiroz que participou aqui de maneira remota ao jovem parece Mariano da casa da querida Medina também participou aqui contribuiu muito com essa audiência mostrando a sua experiência a sua vivência a vocês aqui presentes aqueles que tiveram que se ausentar também a todos e todas aqui nessa mesa os companheiros deputados deputados aqueles todos que fizeram uso da fala aqui aos servidores e servidoras dessa casa gratidão muito obrigado a gente escutou muito todo ano nós fazemos essa audiência na verdade nós temos outras audiências que a frente parlamentar em defesa da criança e do adolescente trata durante o ano aqui que tem de uma certa maneira a ver com o tema também por exemplo eu estava vendo quando o companheiro falou ali da questão da comunidade dele que falta energia elétrica nos postes isso é uma questão de segurança que tem a ver com a questão de abuso sexual contra criança adolescente contra mulheres contra as meninas sem contar outras questões de segurança pública envolvendo aí ou seja os temas eles se correlacionam e ouvimos e eu quero mais uma vez e solicitar também que prepare aí requerimentos para que nós possamos vamos votar esse na próxima reunião da comissão deputado propôs companheiros que a gente vota e também mais requerimentos que já fica aqui a sugestão cobrando efetivamente do estado dados dados efetivos notificações nós queremos saber como anda essa questão em Minas Gerais por região de todo o estado foi cobrado aqui e nós não tivemos a apresentação desses dados a gente esperava que fosse colocado isso aqui e eu pedi para fazer esse requerimento de aumento de pelo menos eu coloque aí depois aí pelo menos 300% porque acho que na verdade tem que ser pedido é mais que isso para o enfrentamento à violência contra nossas crianças e adolescentes mas nós queremos faça um requerimento também pedindo ao estado nos últimos anos quanto foi efetivamente efetuado quanto de recurso de dinheiro foi empregado isso não é gasto na questão do enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes porque nós temos que não é questão de política da comissão de participação popular é triste a gente ver aqui emendas olha nós deputados temos emendas de obrigatoriedade impositivas agora as emendas vindas do povo não são impositivas olha temos aqui situações que foram relatadas que foram aqui solicitadas pela participação popular pelo povo né ações de 350 mil de 600 mil de 1 milhão 668 de 1 milhão e 100 de 400 mil outra de 400 de 570 toda nessa questão e não foi efetuada até hoje mas o governador pede que efetue né ele já depositou o recurso quanto ele depositou né por isso que eu às vezes não era nem secretário deveria ser o governador responder isso né e detalhe isso aqui é um recurso muito pequeno gente que a comissão junto com o povo dialoga todos os anos era 20 milhões agora parece foi para 25 mas fazendo o papel que o Estado deveria fazer que o Estado deveria cumprir esse papel não as pessoas como disse muito bem a Lia Queiroz e outros falaram aqui viver com o PIRS na mão solicitando pelo amor de Deus inclua essa política pública se não bastasse passo o ano pelo amor de Deus efetue aquilo que vocês pediram para que nós fôssemos aí dar a nossa opinião mas não não faz né eu quero aqui aproveitar e parabenizar a Lia Queiroz a Casa da Juventude por ter efetuado tão bem o Minas agido em rede né nesses últimos tempos aí que devido a pandemia se estendeu também com uma verba pequena né mas fez tão bem isso que é uma ação vinda do povo e juntamente com a Comissão de Participação Popular eu ouvi aqui companheiros falar da questão de saúde né o conselheiro das consultas que demoram um ano dois anos né eu sou médico a gente vê no interior quanto as nossas crianças demora e demora e demora muitas vezes para fazer um diagnóstico que vai ter um impacto na vida daquela criança depois se deixa de usar uma proteína se deixa de usar uma medicação demora anos anos numa fila de espera mas a Constituição diz que é direito estava aqui conversando com o deputado Ricardo a questão da água que falta em muitas comunidades é direito né e não tem para as pessoas energia elétrica e tanta situação que tem relação direta com isso o governador depois de vender parte de participação do Estado na Companhia Brasileira de Lítio começa a fazer uma propaganda doida em relação ao Lítio que é uma riqueza que está no nosso solo no Vale de Etchonha mas tem que discutir sobre quais os impactos disso na violência contra a mulher na violência contra a criança eu falo na violência contra a mulher porque está também relacionada deputada é uma violência contra a família e muitas vezes a mulher gestante violentada é a criança também que está sendo violentada e aproveito para cobrar do Estado como anda o nosso projeto que virou lei durante a pandemia nós votamos esse projeto virou lei de minha autoria que promove a prevenção e enfrentamento à violência doméstica por meio do trabalho das equipes de saúde da família eu vi aqui falar do psicólogo nós ouvimos o secretário de educação aqui numa audiência no plenário falar que não deveria ter psicólogo nas escolas que as crianças deveriam ser atendidas no PSF que muitas vezes não tem psicólogo também ele entende o psicólogo como uma pessoa que vai simplesmente atender uma criança ali numa sala que não entende todo aquele contexto do ambiente escolar nós estamos vendo votado agora tramitando no congresso e vendo tantos negacionistas tantos que fizeram fake news falar da lei da fake news dizendo que isso vai tirar a liberdade das pessoas desde quando é liberdade de mentir desde quando é liberdade passar falsas informações que vai ter um impacto inclusive nesse tema que nós estamos tratando aqui ou seja a criança é abusada também nas redes sociais então eu peço também que todos que estão nos ouvindo que possam fortalecer para que tramite para que seja votada a lei para combater tanta mentira que vem nos últimos tempos tomando o nosso país tomando os lares quando eu falei de notificação eu também peço apoio e os deputados do governo do governo que aqui que faça movimento dizendo que apoia esse projeto de lei de nossa autoria que cria o serviço permanente de aplicativo para recebimento de denúncia de violência praticada contra crianças e adolescentes para a gente não precisar ficar chegando aqui cobrando dados cobrando dados cobrando dados direto e os dados não são dados nós falamos uma questão que eu não vi ninguém falar aqui é que é uma violência contra todo o nosso povo contra crianças e adolescentes a questão da vacinação a questão da vacinação o negacionismo aqui da vacinação e a cada dia nossas crianças têm se vacinado menos agora o governo federal faz uma política inclusive as autoridades usando o Zé Gotinha como meio de estimular a vacinação porque o negacionismo na vacinação da covid faz com que as famílias não procurem os PSS pós-saúde para vacinar os seus filhos em relação a outras patologias a outras prevenções resumindo gente parafraseando e pegando a fala aqui do ministro Silvio Almeida a política a criança tem que ser colocada no orçamento tem que ter espaço para a criança no orçamento público não se trata de fazer política voltada para as nossas crianças para defender nossas crianças por boa vontade não se trata disso somos muito gratos e agradecemos tantas ONGs tanta a rede de enfrentamento que ajuda na construção de tantas políticas públicas mas os governos tem que colocar a criança no orçamento acima de boa vontade acima de política de governo mas que se torne política de Estado isso se faz fundamental no enfrentamento à violência contra nossas crianças e adolescentes chegou os requerimentos aqui eu vou deixar para fazer leitura na próxima reunião e vocês vão tomar conhecimento de todos os requerimentos eu quero agradecer a presença eu quero agradecer a presença de todos e todas aqui nesse espaço na próxima reunião que a gente for apresentar os requerimentos e aprovaremos todos na próxima semana se Deus quiser quero propor também aos colegas deputados uma atuação contínua durante o ano como se nós estivéssemos durante o ano preparando o 18 de maio do ano que vem o que nós vamos apresentar o que nós vamos dialogar seria até interessante eu estou aqui pensando de propor eu sei que é difícil fazer as audiências fora mas que nós pudéssemos durante o ano rodar o Estado rodar o Estado com audiências e chegar aqui durante maio e fazer a leitura do que foi isso durante todo o nosso ano cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos um beijo no coração de todos e todas muito obrigado Obrigado